Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa campanha de Mar... Mar... Marcos? 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 Ayrton Senna! Máscaras de Nierlatotep, aqui do Consul Corvo, estamos no episódio final do nosso prólogo, no episódio final do nosso flashback. Que estranho jogar com tudo no claro. É estranho, né? Você consegue enxergar as coisas. Hoje a filmagem de hoje vai ser artificialmente escurecida, pra não ficar... Pra o Felipe não botar fogo no estúdio. Exatamente. Tecnologia. Obrigado. Exatamente. A gente vai aderir à tecnologia, a gente vai fazer igual o Marcos, que aderiu a várias tecnologias na vida dele. Ah, é, algumas. Desde que ele inventou o fogo, a vida mudou bastante. Senhoras e senhores. Veja quando eu descobri a roda. Onde nós paramos da última vez? Antes... A gente tá no Peru? Antes... Isso. Boa, Marcos. Antes da gente começar com o nosso joguinho, eu preciso fazer aquele agradecimento especial aos membros do canal. Eu não sei se os nomes vão estar passando aqui, ou se é só agradecimento. Felipe, não interrompa o agradecimento aos membros do canal. Peço perdão, membros do canal. Você vê que a cabeça do Felipe é grande quando não cabe a boina, né? Não cabe. Será que o seu corpo é pra trás, assim? Backstreet Boys. Parece o Michael Scarni, mano. Do The Office. O Michael Scarni. Yeah. The Office. The Office é ruim. Não é. Não é. Não é. Não é. Vergonha alheia? Não é. Mas é muito bom. Não é. Cara, uma série que tem o Dwight não pode ser ruim. Você tem que assistir juntos The Office e Modern Family. Daí você vai ver o que é vergonha ali e a estrela. Modern Family é bom pra caralho. Modern Family é o melhor sitcom da história da televisão. Eu tô vendo pela terceira vez de novo. Senhores, onde paramos da última vez? Um cara com alergia. O cara foi atropelado lá. Nossos investigadores chegaram no Peru. Estavam lá com o objetivo de se juntar à expedição de Augustus Lark. Um cara que mandou o anúncio no jornal e convenceu os trouxas a ir pro Peru. Vocês então foram atrás. Cada um com seus objetivos. Se encontraram em um tal de Bar Cordano. Se conheceram. Trocaram algumas ideias sobre os objetivos da expedição. Conheceram também um tal de Jesse Hughes. Que mais tarde se revelou como sendo o Jackson Elias. Um escritor de... Um jornalista que vai pra lá e pra cá buscando coisas de cultos estranhos. Vocês então começaram a perceber que havia algo estranho na motivação do Larkin. No guarda-costas dele. O tal de Luiz de Mendoza. Vocês conversaram com o professor da universidade. Pra descobrir um pouco mais sobre tudo isso. E perceberam que tinha alguma coisa estranha. Na universidade vocês viram... Uma vítima. A Rosário. Caída. Com um buraco no peito. Vocês então começaram a... Ouvir alguns boatos sobre a lenda dos Cariciri. Uns monstros comedores de gordura humana. Meio sanguessugas. E chegaram a conclusão de que o de Mendoza só poderia ser um deles. Ou pelo menos um assassino. Vocês então foram atrás do de Mendoza. Confrontaram. Ele saiu correndo. Foi atropelado. E a princípio morreu. Vocês então foram... Conferir se o corpo dele tava morto mesmo. Por causa de alguns documentos falando sobre vida eterna. E perceberam que o corpo dele tava dando uns... Pichilique. Ele tinha muita alergia. Vocês então descobriram que ele tinha alergia ao ouro. Ou pelo menos o artefato de ouro que vocês encontraram. Na universidade também. E vocês queimaram o corpo de de Mendoza com essa... Estaca de ouro. E aqui nós estamos, senhores. É amanhã... Do dia 21 de março. O dia onde vocês devem se encontrar com Augustus Larkin para partir na expedição. Vocês tem o mapa da rota. Vocês sabem mais ou menos o que vocês tem que fazer. Mas vocês acordam no hotel de vocês. Há alguma coisa... Que os senhores queiram discutir. Enquanto vocês estão no lobby. Esperando pra encontrar Augustus Larkin no Hotel Espanha. Eu vou procurar o nosso... Estimado Francis que fala espanhol. E vou mostrar um daqueles livros... Daquelas montanhas de livros que eu peguei na biblioteca. Pra ele ver os títulos. Pra ver se tem algum que fale mais sobre essas seitas. Sobre essas classes. Sobre essas lendas da região. Algo que eu possa me focar mais enquanto eu tô lendo. Pra não precisar levar tudo aqueles livros. Perfeito. Faz um... Library Use. Posso ajudar? Não. Hell no. Não. Cara, os livros ali, os títulos parecem ser muito... Folclore, cultura geral. Não parece ter nada focado no que vocês estão procurando. Tem algum com que eu... E nisso que vocês estão ali, o Jackson Elias desce do quarto dele também. Ele tá... Parece um pouco mais renovado agora. Ele tava abalado. Ele chega ali no lobby com vocês e nisso... Então, senhores. Como é que tá o ânimo de todo mundo? O Andrei está pronto para uma grande aventura. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem que continuar como se nada tivesse acontecido e jogar o jogo dele por enquanto. Tivemos muitos estresse com o Sr. Lorkin ontem. É bom ficarmos abaixo do radar do homem. E aí, menino. Você, com licença. O corpo do Mendoza. Como é que é? Ah, eu... Ah, eu vi que o Mendoza morreu ontem. Foi atropelado. Sim, ele foi atropelado. Muito triste. Uma tragédia. Realmente. O corpo dele ficou no estado, assim... Foi mal até para mim. Nossa. Bom. Pelo menos é uma coisa a menos para a gente se preocupar, eu acredito. Sim, com certeza é uma coisa a menos preocupada. Do mal que isso seja. Que isso soe. Eu estou um pouco mais tranquilo de ir na viagem ao Sr. Lorkin. Havia muitos boatos sobre o Sr. Lorkin. Quais? Ah, de que ele era uma daquelas criaturas. Exatamente, exatamente. Pesteiras da região, é claro. A galera ainda acredita nisso, eu acho. Uma criatura daquela não morreria atropelado como ele morreu, né? Tudo, tudo, tudo pode ser explicado. Tudo, de alguma maneira, é explicado. Alergia. Não importa o quão bizarro pareça. E aí? Vocês estão tudo prontos? Estamos prontos, sim. Na frente do Hotel Espanha, né? A caravana deve estar esperando a gente por lá. Eu pego uma mochila enorme nas costas. Um estojinho aqui. Você vê que tem uma maquininha fotográfica. Que eu plado aqui com muito carinho. Bem protegido aqui. Pronto, estamos prontos. Eu tô levando também uma mala com kit, muito kit México. É sempre bom no tacão, né? Assim, eu também tenho meu tirão de espirina. Senhores, vocês descobriram alguma coisa sobre aquele ouro que encontramos na universidade? Tá com vocês, por acaso? Eu acho que seria legal a gente levar pra fazer uma comparação, assim, ver se aquilo veio da... É, eu tô levando ele comigo aqui pra gente decifrar ele. Ah, perfeito. Perfeito. Eu vou passar ele discretamente. Pro... Quando ele não estiver olhando pro... Como é que é o nome desse personagem? Pro Andrei. Pra não ficar exatamente comigo. Vou tentar passar sem ninguém notar pro Andrei. Não, você consegue. Não tem muita gente reparando em vocês aí. No princípio, tá comigo. Eu vou levar no... Uma coisa que vocês percebem agora vendo o jornal da manhã é que tem, principalmente você, Francis, que fala espanhol, você vê que o jornal da manhã de hoje tá citando que o assassinato da Rosário na universidade. Qual foi a causa? E eles tão, assim, a mídia sensacionalizando falando que é os caríceres, que a lenda está de volta. Mas é claro. Algo importante no jornal, Francis? Eles citam os caríceres. Mas pelo jeito é uma lenda muito comentada aqui, todo... O povo leva muito a sério essas... Essas... Histórias. Talvez eles tenham razão, né? A gente tá só a gente ali? Sim, vocês tão no lobby do hotel. Mas no... Passa, gente. Volta. O Jackson Elias tá ali. Jackson Elias tá ali. Ah, tá. Jackson Elias tá ali. É, ele parece tá... Ele parece tá se sentindo mais seguro estando com vocês. Depois de tudo que vocês passaram nos últimos dias. Uma coisa que vocês percebem... Faz um psicólogo de você. Já passou três dias, eu tô começando a ficar peludo. Não. Não? Ele tá um pouco estranho. Parece que ele tá em negação de tudo que ele viu no... Nesses dias. Ele tá tentando achar uma maneira de explicar. Não tem nem como confrontar ele, porque eu não sei como explicar. Senhor Jackson, você viajou o mundo, correto? Sim. Eu vi coisas muito bizarras. Você já viu algo parecido? Com o que está sendo... Ah, eu confesso que muitas vezes eu passei alguns... Algumas provações... Das minhas crenças. Mas sempre no final... Havia uma explicação plausível pra tudo que tava acontecendo. Dessa vez, tá um pouco mais difícil. Mas vai ter. Eu tenho certeza que a verdade vai se revelar. E não vai ser nada mais do que o mal entendido tudo isso que a gente viu. O importante é que a gente estamos indo agora pra dar uma grande descoberta se tudo tá certo. Ele para, sim. Vocês não acham que pode ser alguém tentando? Passar a perna em nós? Se tem ouro envolvido, com certeza. Vocês não acham que pode ter alguém tentando assustar a gente? Fazer com que nós não vá em expedição? Exatamente. Que acreditemos que tem os tal dos monstros à solta por aí. Algum segundo interessado? É. Quem poderia ser? Eu não sei. Mas sempre quando tem ouro envolvido, a galera... O mais importante de tudo é que eles falharam. Nada, estreme, o coração de André. Quem disse, senhor André? Vai ser bom estar do seu lado. Nisso tudo. Sou um poço de sanidade. Com 30. Você não pode perder sanidade se você não tem sanidade. Isso já com os três que você ganhou na última sessão? Sim. Nossa. Tem logística, eu sou uma ação. Impressionante. Impressionante. É, então vamos encontrar o senhor Lark, então acho que é. Vamos, vamos. Ele falou que ia preparar tudo, mas por meio das dúvidas eu tô levando algum equipamento aqui. Uhum. Uma mochila enorme, assim. Bem grande, mas eu estou também devidamente equipado. E vocês vão pra frente do Hotel Espanha. Cinco minutinhos de caminhada ali, vocês já chegam ali. Vocês veem que tem vários jipes, carros, preparados pra levar vocês pra Puno. Tem alguma, quando a gente vai andando na rua, a gente nota se tem alguma comoção do que aconteceu ontem. Alguma conversa, alguma palavra mencionada. Faz um spot hidden. Eu fiquei um pouco encucado com o que o senhor Jonas falou. Tenta ver se tem alguém por perto observando. O senhor Jonas? Hill. O senhor Hill. Jackson Elias. Esse mesmo. Jonas Hill. Jesse Hills era o nome que ele tinha passado. O nome fake deles. Jackson Elias. O senhor Elias falou. O Jonas Brothers. Isso. Estou incomodado se tem alguém observando a gente. Alguém que possa tentar sabotar. Nossa expedição. Não passa. Vou ficar atento. É, pare. Às vezes pode ter alguém junto da expedição com segundas intenções. Pode ser, é claro. O senhor Larkin, ele me é estranho, mas eu não acho que ele é o tipo de pessoa que mataria alguém. Que faria esse tipo de coisa. Isso eu acho que ele seria muito capaz. Pode ser os próprios caríceres protegendo o seu ouro. Mas. Santo Cristo homem. Eu vou fazer um teste de sanidade. Uma coisa que eu notei aqui, parece que o ouro nem é tão importante pra ele. Algo. Tá motivando ele que não é ouro. Veja bem, ele quase morreu na nossa frente, passando mal. Com a overdose de opióides. Talvez seja a busca da vida de um homem. Ou supreciar um homem com paixão. Mas eu acho que ele ainda tá escondendo alguma coisa da gente. Não, mas é o claro. Eu não acho que é apenas o ouro que ele tá procurando. O que não necessariamente significa que ele quer nos prejudicar. Lembre-se. Você lembra principalmente da vez que ele se transformou em outra pessoa, em outra coisa. Sim, sim, sim. Lembre-se que a menção na carta, que a gente já desconfiava do Mendonça, também menciona a vida eterna. E o homem que tá aparentemente prestes a morrer, teria muito interesse em descobrir isso. Pode ser que o senhor seja supersticioso, nosso patrocinador. Qualquer que seja o motivo dele, o importante é que Andrei vai em exposição e Andrei vai fazer muito ouro. Andrei fazer ouro. Pela mãe Rússia. Vocês chegam ali na frente. Aquele monte de gente, você percebe que tem muitos locais que estão de motorista, estão arrumando suprimentos. Nos carros, nos jipes. E o senhor Augustus Larkin tá ali na frente, saindo do hotel. Amigos, amigos, que bom que estão aqui. Eu, por alguns segundos, temi que vocês iam desistir depois de todo o ocorrido. Vocês veem que ele tá pálido. Pode ficar tranquilo, senhor Andrei. Senhor Andrei. Senhor Larkin. Esse sou eu, desculpa. É o... Aceita um gole? Não, não, eu não... É uma... Nossa convicção nunca esteve mais forte. Bom, os senhores estão prontos. É uma viagem. Estamos, capitão. Senhor Larkin. Pronto é muito forte. É, o que o senhor ouviu sobre essa pirâmide? Só que tem ouro lá dentro. Nada mais? Nada de... Pois vamos, então. Aqueles caríceres não vão se alimentar sozinhos. Faz um psychology. Pra ver se o vídeo tá barulho. Deu... Deu... Normal. Cara, na hora que o Andrei fala isso, o Larkin olha pra ele com um olhar de tipo, quase desespero por alguns segundos, depois ele volta. O semblante normal dele. Algo de errado, senhor Larkin? Não, não. É que... Eu já ouvi falar dessas lendas e... Não está com medo de lendas urbanas, não é mesmo, senhor Larkin? Claro que não, claro que não. Não seja tolo. Acontece que não são lendas, senhor Larkin. O povo acredita e... E isso faz serem lendas? Não. Essa é a definição de lendas, meu querido. Eu tô me tremendo aqui, assim. Não tô conseguindo segurar o medo, velho. É... Sei lá, Larkin, quanto tempo mais ou menos espera que seja o nosso caminho até... Até... Puno, pelo menos? Olha, eu acho que um dia de viagem até Puno, a gente deve chegar hoje ao anoitecer em Puno. Ou no mais tardar, amanhã pela manhã, dependendo das condições da estrada. E depois de Puno, eu imagino que são uns três dias andando... Mata fechada? Mata fechada, montanhas, até chegar na... Veja, Puno é nas margens do lago Titicaca. Então a gente vai subir um pouco nas montanhas. Isso, parece... Meu amigo aqui está um pouco preocupado com vermes na região. A gente não deveria tomar cuidado com algum vermífago ou algo do tipo? Vermífago? É o cachorrinho do lago. Como? É, alguma doença, alguma, sabe? Alguma infecção que faça com que nós vomitemos vermes ou coisa do tipo. Eu tive um primo que morreu de lombriga. Se a gente tivesse um médico no... Até parece, senhor André. Tá vendo? Até parece que você vê que ele está tremendo o olho enquanto ele está falando isso. Pode ficar tranquilo, homem. Isso aqui é tudo besteira. Ele cuida de você, ele é um bom médico, pelo que parece. Eu só queria escalar, não queria morrer. Pode ficar tranquilo com os olhos do André e estão atentos como um lago. Se eu não me engano, um lago Titicaca fica no alto das montanhas, né? Talvez o senhor tenha essa oportunidade. É o que me assola. A minha ideia é ir para Apuno, dormir uma noite lá, descansar enquanto chegarmos e depois seguir viagem para as ruínas, assim que descansarmos. Não, claro. Acho que é isso, né? O senhor conseguiu alguém, algum novo ajudante? Guarda-costas? Vai o de Mendoza, infelizmente. Aconteceu o que aconteceu, né? Então, um membro da expedição vai ser o meu novo guarda-costas. Tô de olho. Qual o nome dele? Pedro Capa. Não é nenhum desses. Nome genérico espanhol. Nome genérico espanhol. Muchacho Fernandes. Bom, então vamos, né? Pelo menos a primeira parte da viagem vai ser em carro, senhor. Anda, Leone. Tranquilo, tranquilo. Estão prontos por aí, senhores? Estamos, capitão. Ai, meu Deus do céu. E vocês começam a viagem pelas costas do Peru. A viagem é tranquila. A viagem é sossegada. Só que vocês têm que dormir uma noite. A estrada não tá em condições boas. Os carros da época também não são máquinas de subir montanha. Então vocês chegam em puno no dia seguinte, pela manhã. Eu preciso que todos vocês façam testes de Constitution, por favor. Porque aqui vocês subiram bastante. O ar chega a ser rarefeito. Andrei falhou. Cara, eu falei por pouco. Use. Faça o pacto. Faça o pacto com o Lucky. Venda a sua sorte. Constitution. Ah, tá aqui. Na segunda sessão. Eu tirei 99. Passou, né? Passou? Passei. Vocês que não passaram, que falharam, vocês estão se sentindo afetados pela mudança na densidade do ar. Tá difícil respirar. Então qualquer atividade que, pelo menos por enquanto, que precise de um esforço físico, vai ser um pouco mais difícil dos senhores realizarem. Andrei. Está cansado. Pra mim já era difícil de qualquer jeito. Não estou acostumado com esses trabalhos nos altas altitudes. Imagina que em poucos dias, no máximo, a gente se acostou. Está faltando ar aqui. Quer um cigarro? O senhor tem... Puno. Vai ter calma. Cara, um vilarejo pequeno, uma cidade de mais ou menos 20 mil habitantes. Nos planaltos peruanos. Vocês veem vários prédios de pedra, alguns de madeira, algumas construções de madeira. Nenhum passa de dois andares. É um vilarejo bem modesto e isolado do resto da sociedade por aqui. Esta não era a cidade do senhor de Mendoza? E conforme vocês chegam lá, o senhor Larkin desce do carro. Ele até parece mais animado. Ele desce do carro e diz... Senhores, hoje passamos o dia aqui. Excelente. Amanhã, pela manhã, começamos nossa jornada pelos planaltos peruanos até as ruínas. Algo que a gente deva saber sobre a cidade antes de a gente explorar? Não. Vocês estão na frente de uma pousada ali. Vocês têm hospedagem aqui? Podem ficar tranquilos. Conhece o local? O Cidode? Muito pouco. Muito pouco. Mas a cidade é pequena, né? É, sim, sim. Muito pequena. E, bom. Eu vou me retirar. Estou... Indisposto. Conversamos amanhã pela manhã antes disso aí. O senhor teria folha de coca? Eu estou sentindo pouco. Eu vou comprar. Vai ter bastante gente aqui vendo. Nice. O Jackson Elias, ele desce, Elias. E é isso, é isso. E o aqui é folha de coca. O que é folha de coca, rapaz? Ela é um... Ela ajuda nas altitudes. Pra gente respirar. O Jackson Elias, nesse momento, ele dá uma folhinha pra cada um de vocês. Podem refazer o teste, quem falou. Eu level up. Como? Aham. Pode refazer o teste. Passei. Oh, passei. Passei com metade. Falei novamente. Era pra ser o nosso tanque. Estendo a mão. Não fez efeito. Não, não, não. Senhor Andrei, espere. Espere. Andrei, um homem grande. Não é bom. Mistura vodka com coca. Não é bom, não é bom, senhor Andrei. Vai anestesiar bastante. Dê tempo ao tempo. Faz efeito mesmo, Tomy. Estou conseguindo respirar melhor. É vigorante. Senhoras e senhores, eu tenho que fazer mais uma confissão pra vocês. Eu já estive impondo. Eu conheço uma galera aqui, se vocês quiserem mais informações sobre... Os locais são meio fechados, tá? Estrangeiros, mas... Tem duas coisas que Andrei quer. Segundo e menos importante, informações sobre a família do senhor de Mendoza. E primeiro e mais importante, um grande bife de chouriço. Sim. O segundo e mais importante, eu consigo passar pra você essa informação. Ele não tem família. Algum contato dele aqui? Que ele tenha conversa? Alguém na cidade, alguma pessoa que conheça mais a história da região, possa dar informações? Tem a senhora Niara. Ela me ajudou quando eu estava aqui. Não, uma senhora do vilarejo. Ela sabe muito sobre lendas, folclores e histórias. Ela, inclusive, que me falou a primeira vez que o senhor de Mendoza poderia ser um carice. A gente poderia conseguir encontrar ela em algum homem? Ah, com certeza, com certeza. Precisamos avisar. Ela virou uma grande amiga minha. De bom tom nós avisarmos que o homem faleceu. Podemos. Vocês querem conversar com ela agora? Querem fazer alguma coisa antes? Bife de chouriço. Eu não sei se o senhor vai encontrar isso por aqui, senhor Larkin. Cordeiro. O senhor Larkin, não. Vai diminuindo o bicho. Vai diminuindo. Senhor Andrei, estamos em um vilarejo. Acho que não teremos restaurantes aqui. Bom, talvez no hotel. Senhor Andrei, estou triste. O senhor já esteve aqui, né? Além da senhora Niara. Isso. O que mais a gente pode fazer aqui no vilarejo? Alguma coisa que possa conseguir informação? Assim, o vilarejo é um dos últimos sinais de civilização antes dos planos. Planaltos, planaltos mesmo. Então, equipamento é fácil de achar aqui. Tem vários comerciantes que vendem equipamento. Qualquer coisa de suprimento, de animais para carga, qualquer coisa que vocês precisem, vocês encontram aqui à venda. Animais para carga? Que tipo de animais? Eu não conheço aí. Ah, mulas, lhamas. Mas na floresta? Alpacas. Não é floresta, floresta, né? A gente vai andar por colinas, aclives, declives. É uma vila pequena, né? É. Tem muita gente olhando pra gente? Porque a gente é completamente diferente, né? Sim. Sim. E a galera parece receosa olhar pra vocês. Andrei, fica feliz que Andrei chama atenção. Andrei é um homem bonito. Eu já passei por isso antes. Veja. Eles associam essa... O povo de Puno, ele é muito supersticioso. Eles creem muito na lenda dos caríceres. Muito mais do que em Lima. E eles associam homens da nossa... Mais de vocês. Da ascendência de vocês, europeia. Como sendo caríceres. Porque os primeiros caríceres foram conquistadores espanhóis e blá, blá, blá. Eu ter cara de espanhol? Você ter cara de europeu. E russo? É suficiente. A pele branca de vocês chama muita atenção aqui. Certo. É. Bom, acho que a gente poderia pelo menos conversar com a senhora Niara antes de qualquer coisa. É de bom tom, como eu disse, Andrei, a gente... A vida da morte. O senhor de Mendoza. De quase das mortes. De substâncias trágicas. Como assim, Quaias? É que o carro bateu nele duas vezes. Caralho. O timing. O que aconteceu com o senhor de Mendoza? Foi atropelado. Primeiro foram os cavalos. Ele sobreviveu. Daí veio a carroça. Ele não sobreviveu. Eu estou aqui pra escrever histórias, gente. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Veio um dragão dos céus e comeu o senhor de Mendoza. Uma lia malada. Aí é foda, velho. Aí eu perdi completamente. Não, não. Ele foi atropelado pelos cavalos e pela carroça. O dragão do céu. A gente não sabe se ele morreu no primeiro ou segundo impacto. Então ele morreu dois vezes. Ele... Entendi, entendi. Ele chacoalhava muito depois da morte. E ele escreve uma coisinha no caderninho dele. Alguém cala a boca do Francis, pelo amor de Deus. Eu acho que ele merece saber. Não, ainda não. Eu mereço saber o quê? O senhor de Mendoza foi pisoteado por sete anões. O senhor Andrei está achando engraçado. Ele bebeu muita vodka. O senhor Andrei, pare de beber, por favor. Senhor Andrei, deixa eu segurar a sua garrafinha, por exemplo. Histórias verdadeiras, senhor Andrei. Estou falando que são verdadeiras, pode anotar? Deixa a gente conversar primeiro com a senhora. O Andrei perdeu a cabeça. Senhor, a gente pode conversar com a senhora Niara. Depois a gente pode... Depois a gente conversar com ela, a gente... Vamos até a casa dela lá, viu? Ele vai levando vocês. Eu puxo o Francis pra trás um pouquinho. Não menciona nada ainda. Até a gente ter certeza que pode confiar nele. Eu confio. Xerp, vocês vão chegando na frente da casa. O Jackson bate na porta. Nada. Nada. É lá. Até que uma... Um menino da casa do lado sai. E começa a conversar em espanhol com o Jackson. Começa a puxar assunto. Você entende, né? O menino está falando que ela está se escondendo. Porque ela está com medo dos caríceis. Ah, sim. E ele pergunta ali, conversa. E ele descobre que ela está numa ilha flutuante no lago Titicaca. Nice. Uma ilha flutuante? O que seria uma ilha flutuante? Pergunte pra ela. Tem como chegar lá? Ah, é... Sim, sim, de barco. A gente precisa pegar uma canoa. Só arrumar. É, porque ela está numa ilha flutuante. Mas a gente chegando lá, ela... Isso. O povo daqui, eles fazem estruturas por cima da água do lago Titicaca, assim, porque brigam algumas casas. E ela saiu daqui e foi para lá. Foi e se escondeu lá. Certo, certo. Por que os caríceis, por acaso, não nadam? Não sei. É uma pergunta importante até para a gente se proteger. Veja, essa pergunta realmente... Primeiro, primeiro, senhor Wilfred, os caríceis não existem. Hipoteticamente falando, existe alguma lenda dizendo que eles têm problema com a água? O senhor ficou realmente impactado, né, senhor Wilfred? Eu gosto de lendas e histórias dessa cidade. A Niara vai saber te falar tudo que o senhor queira saber. Eu vou perguntar se os caríceis têm medo de estar com a água. Eu tô falando isso com o vó, eu tô falando isso com sério. Ele conversa mais com o menino e vocês querem encontrar ela lá mesmo? Garotinho, ela ficar lá muito tempo. Essa é a cara do garoto. Rola um desenho aí. Eu é louco. Um? Você gritou, tá? Ah, não, não é o Criticaca, porque o Critica é 000. Não, na verdade, o Critica é 1. O Critica é 1. Ele criou na coisa, mas o Critica é 1. A gente vai fazer o Critica é 000 ou o Critica é 1? É que 000 é o 100. É 000 é o pior possível. É a falha crítica. Eu falar espanhol muito ruim. Primeiro, você pode anotar uma skill na sua ficha, que é Language Spanish. Você tem quantos por cento? E no final você começa com 1%, só que você passou no 1%. No final você faz um improvement, pode fazer um check. Nela, que no final você vai fazer um improvement. É no final só que você faz um improvement. É no final só, né? E ele responde, ah, não, tá lá faz uns 3 dias. E você entende o que ele falou. Gracias, garoto. Do nada vocês veem o Andrei metendo um espanhol com o moleque. Gracias, muchach. Olha, prende rápido, pelo menos. Toma, olhe gato. Tá, então. Vamos até lá? É, no caminho eu quero tentar perceber se eu consigo ver algum símbolo, alguma coisa. O Jackson ainda não tava com a gente na universidade ou não? Sim, do oculto mesmo. Na universidade, sim. Tem alguma coisa na cidade, né? Faz um spot hitting. Eu acho que ele não viu a gente matar o outro. É, mas é que eu queria perguntar da família do cara que ele viu o pergamento. Não, a resposta é não. Não, não tem. O Jackson tava na universidade com vocês. A família do professor? Ah, tá. Ele tava com a gente, sim. Senhor Elias, o Demendonça, você comentou que ele não tem família, né? Não, ninguém sabe da família dele. E a gente tinha encontrado um documento na universidade que mencionava o nome dele, né? Pelo menos, igualzinho. Mas isso há séculos atrás. Não vai me dizer que você tá acreditando nesse tipo de coisa, senhor Francis? Certamente. Eu acho que o senhor Francis não seja tono. Certamente não sou o primeiro Andrei Ivankov que já existiu na face da terra. Eu acho que o senhor Francis tá tentando perguntar dos antepassados. Se ele não seria um antepassado, senhor Ando Mendonça. Se alguém fala alguma coisa. Faça um teste de Lissan, por favor. Eu acho que ia ser o L. Lissan. Todo mundo? Sim, todo mundo. Eu tirei 99. Eu passei normal. Eu tirei 15. Eu só tenho 20, que é o natural, que é o padrão. Eu tirei 15. Eu tirei 99. Andrei não tem ouvido bom. Vocês veem uma galera da expedição passando ali do lado e eles estão conversando assim. Principalmente você. Você passou, Francis? Eu passei também. Você, principalmente porque fala espanhol. Eles estão falando espanhol. Mucha. Pra mim não faz sentido nenhum. Você escutou? Eu vou tentar ver se eu consigo entender alguma palavra. Você escutou. Teve uma palavra que você entendeu em específico. Se fosse falar... Aniquilação. Pedro de Velasco. Pedro. Ih, rapaz. Ô, filha da puta, tá aqui no papel. E você vê, você entende que esse é o nome do novo guarda-costas do senhor Lark. Eu vou me cagar. Ô, médico, você tem alguma coisa aí? Eu tô com um pouco de cagão. Só aí você que ouvimos, né? Pedro o quê? De Velasco? De Velasco. Pedro de Velasco? Tá no papel. A gente não tá maluco, Francis? Como é que eu vou disfarçar, cara? A gente... A gente... Ai, caralho. O que é que a gente faz com isso? Eu... Os caras estão falando do Pedro de Velasco. Era um dos nomes do documento. É o novo guarda-costas. O novo diabo. O novo diabo, pode ser. O que? Na... Eu repasso a informação. O Pedro de Velasco está... O novo guarda-costas. Ô, Pedro... Eu já ouvi que eu puxo um oclinho, assim, sabe o documento. Documento. Que coincidência, não é mesmo? Creio que o povo aqui não é muito... É... Criativo com nomes. É, igual o outro, é alérgico. Vamos, então. A filha, agora a gente tem mais uma coisa pra perguntar. A gente só encosta o ouro nele antes de tudo, só pra ver se ele queima. A gente não vai passar por ele, mas é uma forma de a gente provar pra senhora... Niara, que a gente não tá... Não é o... Não é o... Não é um carice. É... O menino tá aqui ainda? Tá na frente da casa dele, cara. A gente tá andando... Eu quero sequestrar. Senhor Elias, por acaso você conhece alguém chamado aqui na cidade que possa dizer pra gente se há um Hernando Ruiz ou um Diego Garrido? Vocês podem me perguntar pra... Às vezes o garoto conhece... A Niara, talvez, saiba. Mas o garoto vai fazer o que? Vamos, a Niara. O garoto é língua solta, nós gostar de garoto. Não, 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 não. O que é Andrei? O que é Andrei? O que é Andrei? A pontada pro Andrei. Ainda tem que estar ao vivo. O que é Andrei? O que é Andrei? O que é Andrei? O garoto fala muito, nós queríamos falar com o garoto. Ah tá, entendi. É isso que você falou. Sr. Jackson Elias no ocidente. Esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento. É russo, né? O russo pode falar mal. Não é o meu primeiro inglês. Que foi? Qual foi tio? Que passa? Que passa louco? Eu quero saber se tu conheces Hernando Ruiz ou o garoto. Estás louco? Não, não. Não conhece? Não. Graças. Domo arigato. Que passa? Ele conhece alguém com esse nome? Não. Talvez a Dona Niara saiba. Vamos conversar com a Dona Niara então. O Lago Titicaca é perto? Vocês estão na margem do Lago. A cidade é na margem do Lago Titicaca. A cidade é as margens do Lago Titicaca. Certo. Bom. Vamos então. Tem algum lugar específico pra pegar barco? Precisa apagar? Tem ali na frente, tem umas canoas, tudo. Precisa apagar. Tem um cara ali e o Jackson Elias conversa com o cara ali. Já descola uma canoa pra vocês. Ô louco. Uma canoa grande, cara, pra todos vocês. Andrei. Vamos tentar não ofender a cultura da senhora. O Sr. Jackson Elias senta no barco ali. Não ofender ninguém. É, a última vez que eu tive aqui eu tava acompanhando. Alguém sabe, Remar? Andrei pode tentar. Seria Navigate? Não. Seria o que então, homem? Pra saber se eu sei. Drive alto? Tem drive alto Bolt. Mas não é. É um teste de força. Andrei faz. Andrei acha que Andrei consegue. Ah, eu confio em você, ó. Andrei, você parece um homem capaz. Andrei consegue. Consegue. Você começa a remar, leva. Andrei consegue com metade. E ele vai chegando até... Vocês vão indo... Várias daquelas ilhas, né? Cara, é tipo uma lama seca assim. Com... Já tem grama por cima, vegetação. Tem umas... Os casebres são pequenos. Tem casas em cima da... Sim. E elas ficam tipo meio flutuando pelo lago, assim. Não se mexem muito, mas ficam por ali. E ele para numa. Quando vocês estão descendo, sai uma senhorinha da casinha. Ela... Ele... Ela dá um abraço nele. Eles começam a conversar. E ela tá falando em espanhol com ele ali. E ela olha pra vocês. Ela... Que passa? Que passa? Muito gusto, senhorita. Que? Muito gusto. É... Tá. E eu vai... Bora ali fora para não... Ofender o senhorita. É. É... Ela puxa um cachimbinho, assim. Ô! Cedo dela ali. É... E fica na janela, então. Eu não sei quais são os costumes aqui, mas... Não, não. Vem, 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 vem. É... Andrei. A barra de ouro. Angela, desculpa. Eu não falo... Inglês muito bem. Ah... Ah... A senhora... Reconhece? Ah... Lendas dizem dessa barra. Lendas dizem... Isso daí... Ela pega... Posso? Eu passo da mão de todo mundo, pra todo mundo tocar na barra. Até o seu Elias. Pra chegar nela. E tentar uma prova como a gente... Eu acho que isso pode machucar os caríces. Mas você percebe que em nenhum momento ela suspeitou de você, assim. Nenhum momento ela... Mas eu tô suspeitando dela. Suspeito. Ela pega... Ela pega a... A barra e ela... A senhora sabe o que significa? Lenda, lenda. Deus caído. Deus caído. É. A senhora... Há muito tempo atrás... Um deus caiu dos céus... Perto do lago Titicaca. Um deus caído. Titicaca. Isso. Um bravo herói... Chamado Ekeko. E... Kiko. Conseguiu enganar o deus. O deus era tomado pela fome. Como é o nome do herói? Ekeko. 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 Que que eu tenho a ver com isso? Não sei. Ok. Ele conseguiu... Tentar... O deus. Enganar. O deus era tomado pela fome. Fome? Fome de que? Fome. Fome. E ele... Convenceu o deus... A procurar corpos... Dentro de um buraco de tatu. Quando o deus entrou nesse buraco de tatu... Ele tampou o buraco com uma pedra. O deus nunca mais conseguiu sair. Então... Ekeko. Convenceu... Os aldeões de perto a construir uma pirâmide em volta desse deus. E no local onde ele ficou aprisionado... Ele fez uma magia em ouro. Pra manter o deus aprisionado pra sempre. Essa barra que vocês me trouxeram é parte... Dessa... Sentinela posta por Ekeko. Barra prender deus então. Isso. E a senhora sabe... Várias. Barra enorme. Circular prisão. Pera, então tá faltando um pedaço dessa prisão. Tá na mão de vocês? Isso quer dizer que o deus pode... Tá solto segundo as lendas. Não, 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 não. Muitas camadas, eu creio. E a senhora sabe o que significa? Essas letras? Não. Então quer dizer que realmente tem muito ouro lá. Amaldiçoado pelo jeito. Amaldiçoado não. Ouro mágico. Maldição é um tipo de mágica. Aí é foda. Maldição é um tipo de mágica. Não necessariamente. Sim. Maldição é mal. Mágica é má. E esse deus tem nome? Não. E a senhora... O que a senhora sabe sobre os caríces? Ah. Homens europeus. Brancos. De chapéu. Com facões. Que andam pra lá e pra cá matando todo mundo. Mas dizem que eles... Ou vermes. É, depende das lendas. Vermes? Vermes. Como assim vermes? Ah, homens que são meio vermes. Boca de sanguessuga, assim. Que sugam. Demendonça. Eu. Como é? Demendonça. Ah, ele é um carístrico, com certeza. A gente viu isso. A gente viu isso. Hã? Ele está morto. Acho que está na hora de... Vocês que acham, né? Daqui a pouco ele volta aí. Assim... A gente usa essa barra pra acabar com ele. O Jackson Elias. Senhor Elias, agora acho que o senhor está na hora de ouvir a história inteira. Custava falar, mano. Custava, porque a gente queria saber. Jesus. Eu confio em você. Ele pegou na barra, não pegou quando eu passei? Ui. Ui, sim. Pegou na minha barra? Não é um carístrico. É... A gente... Queimaram o corpo? A gente queimou o corpo. Sim, sim, sim. A gente enfiou a barra e o corpo pegou fogo. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Mas, senhora... Essa... Essa barra faz mal aos carísticos. Mas a pergunta que eu queria fazer pra senhora é... Dizem que eles vêm para sempre. Sim. Uma existência miserável. E a gente viu uma mulher também morta. Com um buraco no peito e parecia que tinha sido mumificada. Sim, eles... As lendas dizem que os caríces sugam a gordura. É, parecia isso. E a gente também viu um dos homens que a gente conversou. Um professor, ele estava com um verme enorme. Preso no corpo. A gente conseguiu arrancar esse verme. Alder Mendoza deu um beijo nele. Isso, um beijo. Ele estava com a boca... Um becetor. O nosso doutor aqui não conseguiu identificar o verme. Mas a gente conseguiu salvar a vida do homem, pelo menos. A gente tirou o verme. Ele ia virar um carístico. Mas a gente conseguiu salvar ele disso? Sim. Se vocês retiraram o verme dentro de uma hora, dá pra salvar. Acho que foi uma hora, não foi? Foi. Estantaneamente. E eles... É pro beijo que eles fazem isso? Eles... Acho que eles vomitam em sua boca. Regurgitam o verme na boca dos... Chupacô de Goiânia. Novo hóspede. É. E o verme entra nas entranhas. É um tipo de doença muito triste. Aparentemente. Não é doença não, homem. É uma condição. É maldição. Isso. Uma maldição. Niara, eu tenho uma pergunta mais. O nome dele era Luiz de Mendonça. A senhora conheceu ele? E... Esses outros nomes dizem alguma coisa pra senhora? Hernando Ruiz. Diego Garrido. E Pedro de Velasco. Os conquistadores? Eles... A gente... Tem o Pedro de Velasco agora fazendo a segurança do senhor. Só coincidência, né? Ok. Se a velha tá falando, eu acredito. A senhora conhece o senhor Larkins? Ah! E os outros? Que ele charlatão meia tigela. Aham. É. Porque ele veio aqui na cidade um tempo atrás. Querendo ajuda pra ir pras pirâmides. A gente não falou que nunca tinha vindo aqui? Ele com certeza já esteve aqui. Eu acho que ele mencionou. Andrei Bebede, mas Andrei não lembro. Alguém lembra? Ele queria ajuda pra ir pra pirâmide, mas o povo daqui... A gente sabe que a pirâmide é maldiçoada, hein? Não vai, não. Maluco. Acontece que há algo dentro dele. Algo maligno. Por que você disse isso? O vício em opioides é muito triste. Não há vício, homem. Há mal. Há o mal dentro dele. Todos viram. Você diria que é uma maldição? Já dá sua garrafinha pra mim te ver uma coisa? Não. Mas o que que você fala? É por causa daquela... Momento que ele parecia um outro homem falando no quarto? Sim. É bem estranho mesmo. Se ele estava tendo uma overtose. Ele não pareceu se recuperar muito rápido de uma overtose? Não é que ele pareceu se recuperar muito homem. É muito, muito fácil. Ele virou outro homem. Outro? A intenção dele mudou. Pra mim parecia o mesmo senhor Larkis. Não. Ele é um médico. Ele sabe. Ele consegue reconhecer. Cada centímetro da face daquele homem... Mudou. De repente. Senhora Larkis, buscaria esse spot de mudança de forma? Não que eu saiba. E eles tem medo d'água? Não que eu saiba. Ok. Faça um spot hiddens. Você. Que ficou na janela. Só ele? Meu Deus. Que bom. É o cara do spot hiddens. É o Pedro Alvarez vindo na dama. Com metade. Com metade. Cara, você vê que nas margens do lago... Meu Deus. Te caca. Um impuno. Tipo... Um cara e uma mulher que estão parados. Uma feição tipo quase fazendo um t-pose assim. Com os braços baixos. Encarando vocês fixamente. Igual us. Que ele filma? Us. Puta que pariu. Eu dou um aceninho assim. Eles continuam encarando vocês. Tipo... Você acha que elas não tão vendo vocês dentro da casa? Porque tá longe. Longe pra caramba. Mas... Fixo na direção de vocês. Parados. Imóveis. Senhora... Você sabe quem são aqueles dois ali? Não gostar de jeito como eles olham para o André. Quem que dois André? O André? Você é meio... Paranoico né seu André? Acho que eu sou o mais tranquilo deste grupo senhora. Paranoico. Se bem que o que que eu tô falando né? Eu me mudei pra uma ilha flutuante no meio do lago Titicaca. E a senhora não tá muito bem não. Não. Acho que a senhora tem um bom plano na verdade. Gostei dessa ilha aqui. Por que você veio pra cá senhor? Desde que... Eu falei pro senhor Jackson Elias que o Mendoza era um carícere. Tentaram matar. Quem tentou te matar? Os caríceres. Os caríceres? Então há mais caríceres aqui. Sim. E alguma pessoa que a senhora conhecia essas caríceres? Algum nome? Não. Eles viam capuzados durante a noite. Bafados. E a senhora conseguiu escapar deles? Eu sou braba. Respecto. Não, eu tive ajuda. E só essa barra pode ser usada contra eles? Ou tem mais alguma coisa que enfraquece eles? Se você encontrar um carícere, você pode matar ele. Ele vai voltar, a não ser que você queime o corpo dele. Fogo é suficiente. Fogo. Vem de querosene aqui. Eu tenho uma lanterna de querosene. E tem sinalizadores. Também tenho sinalizadores. Excelente. Uma arma muito efetiva. Isso. Então a gente bala, sinalizador. Bala, sinalizador. Beleza. Agora vocês estão querendo ir contra os caríceres? Não, é só um plano de contingência. A gente prefere não enfrentar os caríceres. Tem como identificar caríceres? Quem está infectado pela maldição? Ah, sim. Se você ver alguém sugando a gordura do corpo de outra pessoa. Não, não. Caríceres andando na rua. Sem ação. É difícil. É difícil. Nós encontramos ele. Se ele era caríceres, nós não sabíamos. Eles sabem se disfarçar. Ahn. É. E eles fazem de tudo para não chamar atenção. A gente tem a barra. A gente pode tentar encostar a barra em que a gente... Então aqueles dois ali que estão me olhando feio não são caríceres. Eu acho que você deveria ficar atenta, senhor. Talvez sejam. Pode ser que sejam. Eles estão encarando a sua casa há bastante tempo. Eles estão lá ainda? Sim. Como é que a senhora se protege das carícias aqui? Se eles podem vir com um barco? Ela não está sozinha na casa, né? Tem mais gente. Você vê que tem uns marmãs junto com ela, todos armados. Ok. Parece um guarda-costas. Essa é uma informação importante desde o início. É, eu não sabia mais nenhuma. É, ela tem. Ela tem a... A clube dela ali. Ok. A senhora está em segurança até aqui. Bom. A gente, pelo jeito, amanhã de amanhã vai seguir caminho até a suposta pirâmide. Como o Andrei pode agradecer... Deus te ajude. Como o Andrei pode agradecer as informações que passou para ele? Destruindo qualquer coisa que tiver naquela pirâmide. Ou prendendo para sempre, sei lá. Certo. O Andrei vai levar o que tem naquela pirâmide para bem longe daqui. Pode ficar tranquilo. Não, Andrei. Não é para tirar, Andrei. Hã? É para colocar essa peça de volta. Isso. Isso. O que o Andrei vai fazer. Eu gosto da peça dele de novo. Ah! Como queima, Andrei! Nossa! Vodica queima mais. Acho que a senhora... Tem alguma coisa que a senhora possa nos informar que a gente não possa nos ajudar? Alguma coisa mais sobre as lendas? Sobre os caríces? Não. Falei meio de tudo que eu sei. Certo. Ok. Andrei quer a senhora segura. Andrei vai perguntar para aqueles dois quem são eles. Eu acho que quando você chegar lá eles não vão estar mais lá. Algo me diz assim. Algo? Informações que eu não tenho. Hã? 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 Quinhentos anos atrás foram os conquistadores, isso é de mais ou menos uns 10 mil anos atrás. É, e aqui é o que está enterrado na pirâmide também? Sei lá eu. É bom ter um zumbi do nosso lado, por exemplo. Bom, acho que agradecer a senhora. Dá um dólar pra ela. O que essa mulher vai fazer com dólar? O que que eu vou fazer com dólar? O que que a senhora gosta? A gente queria recompensá-la como o senhor André. Eu já falei, é só acabar com o que que teve aquela pirâmide lá. Então última coisa, o que a senhora recomenda de bom pra gente comer na cidade? Eu posso fazer almoço pra vocês, se vocês quiserem. O André está esfomeado. Eu sei fazer um bife de chouriço. Um bife de chouriço? Eu ouvi falar dos bifes de chouriço da América do Sul. Vou fazer um pra vocês. Chocola? Chocola. O que é isso? Milho? Você devia saber, ué. Como eu posso ajudar? Milho peru. Eu sou de uma... Aham! Ah! Save it! Como é que é o porquim da Indy? Como o André pode ajudar? Porquim da Indy? Ficando quietinho no seu canto. Eles comem bastante no labo de caça. E ela serve almoço pra vocês ali, é simples. Carvinho? Oi? Acendeu a caixa em vídeo? É... Bom, acho que a gente tem bastante informação e não pare... É muita coincidência por uma coisa só. Isso. Ah! Senhor médico, você não tem algum remédio para caricice? Não. Caricice. O senhor André ainda não entendeu a peculiaridade do assunto. Pois bem. Eu acho que... Tenho minhas teorias. Este tal de caricice é um tipo de vírus. É algo que falaram que existe na Europa. Que viram um verme. Tipo uma raiva. Tipo uma raiva. Veste negra. Mas viram... Que um vírus e um verme se juntam pra fazer uma doença? É isso? Isso. Essa não. Olha... Não sou experto. Mas tenho minhas teorias. Eu acho que eles... Um vírus e um verme se aliando pra fazer uma doença. Por que você está escutando esse russo? Eu estou perguntando pra vocês. Olha... Não é doença. É claro que não. E se for um verme apenas? Um verme tem como principal objetivo qual? Médico. Venmar. Exato. Se reproduzir, não é mesmo? Não. Ele quer que se colonialmente tomar conta do hospedeiro. Por isso que nós morremos de vermes. Agora... Por que não? Esse é o tipo de medicina que vem na Rússia. Um verme tentaria... Por que um verme não tentaria passar para outro hospedeiro também? O ponto não é esse, Russo. É isso que está acontecendo. O ponto é que o verme que estava lá não existe. Não é documentado. Eu acho que você está sendo um pouco arrogante, sim. Não. Você não conhece o verme que está lá, mas você é um especialista na América do Sul? Sim. Poxa... É difícil você não argumento. Mas... De novo... Não é um especialista no... Que verme provocaria uma doença que... Faria o corpo de uma pessoa morta queimar com ouro. Ocarícere... Não entendi a dúvida. Ocarícere... É carícia e não é uma doença. A dona Neri já explicou. É... É uma maldição. É uma maldição. Essa é a explicação sensata. Há muito mais coisa entre o céu e a terra Do que você possa imaginar Acima do céu é Jesus Cristo Aí cada um com seus problemas Se você acredita em Deus, acredita no diabo Certo, mas eu não acredito em maldições Desse tipo Chega, eu não perdi tempo Vamos comer e vamos Nos juntar à expedição E Francis, por favor, não comente nada Do que a gente ouviu aqui com as pessoas da expedição Ah não, eu não confio nela Eu confio no Elias Tamo junto, rapaziada Elias, você acha que isso é um verme? Pare de prontos Qual que é a sua opinião sobre todas as coisas? É um negócio assustador E à primeira vista o cérebro tenta pregar pescas Na gente A gente vê um negócio estranho e fica tipo Ah, maldição Mas assim, por favor Não, né gente Não sejamos todos Ouçam o Sr. Elias Um homem experiente Esse tipo de coisa não existe Não existe Assim, o nosso cérebro Ele é uma arma muito potente É uma ferramenta exímia E tem muitas pessoas que usam ele pra fazer o mal E é isso que essa galera tá fazendo aí Mas não tem nada de sobrenatural Nossa Tá vendo, doutor? É porque a sua mente é muito potente Portanto ela cria coisas Fábulas Que não existem Potente mesmo é um vírus que Bota pra reviver um cara que tava com a cabeça cerrada Eu não sei explicar o que passa na cabeça do Sr. Francis Vai dizer que é uma maldição se você não conhece, doutor? Talvez Ah, meio dia mais ou menos Acho que a gente devia voltar pra cidade Eu quero o meu bife de churis Eu acho que você já comeu o seu bife de churis É, já tá comendo Eu já não tava lá de noite Não, vocês chegaram de manhã O cenário tava outro na minha cabeça A gente tem que tentar descobrir mais sobre Tentar Descobrir mais sobre os planos do Sr. Lark Que de verdade Talvez seja o momento de a gente tentar espioná-lo Agora que estamos mais próximos de começar Eu devo passar instruções pros homens dele Eu vou deixar dois charutos pra agradecer a véi Sr. Andrei Gostei de você, Andrei O senhor não disse que é especialista nessas coisas? Do que? Espionário Acabar com problemas Posso ser quem te contou que o senhor Você que contou pra mim Merda Se eu poderia tentar ficar de olho no Sr. Lark No Sr. Lark? Posso fazer isso Mas estou preocupado com a senhora Aqueles dois Quantas pessoas estão com ela protegendo, mais ou menos? Uns oito Acho que ela tem proteção suficiente Se eles conseguirem passar pelos oito Eles merecem matá-la Tem que tomar cuidado Não é forma de falar, senhor? Mas é... É merece do cacinha Nisso Pega um rifle que está embaixo da mesa Dá um engateado Nossa Eu acho que eu temo mais pela gente Do que por ela nesse momento, senhor Você viu que eu posso fazer com uma arma, né? Tá bom, podemos ir embora Eu vou ficar de olho no Sr. Lark Durante a noite Pode ficar tranquilo Que papinha aí Nada passa pelos meus olhos de águia Eu saindo vou dar uma olhada Se os dois estão lá ainda Não mais É claro que não estão A senhora Neire Ela tem boas informações Vamos então voltar E vocês retornam Pra pôr Já é depois do almoço Umas duas horas da tarde Quando vocês estão de volta na cidade E a expedição Como é que está lá? O pessoal Estão descarregando tudo Porque agora não vai mais de carro Será que a gente Eu vou procurar loja de equipamentos Alguém Eu preciso Você sabe que o Sr. Lark Já comprou tudo de equipamento Que vocês precisam Mas a hora que a gente abandonar ele A Deus da Ara A gente precisa de equipamento pra voltar E eu preciso me misturar Eu vou comprar um poncho Um goro É Porque você vai se misturar É tudo o Takashi E daí tem um rosto Gigante com poncho Fácil Use o meu poncho Obrigado Estou disfarçado Como uma sombra da noite Como é que é o chapéu de disfarce Lá Como é que vai dar o meu É o hat of disguise Cara Sua cabeça é muito grande É muito sim A cabeça é grande E cabe a boina É na cabeça dele Exatamente Bom Qual o plano? O Sr. Andrei vai vigiar o Lark Que fica bem disfarçado Olá Amigo Tem alguma outra Coisa na cidade Que chama a atenção Além da pousada E da loja Cara Bem pouco Eu me planejo pequenininho Muitos fazendeiros Muito povo Eu vou Misturar Vou tentar me misturar Misturar não Porque eu sou da expedição Vou começar a mexer nas coisas Pra ver se eu preciso de ajuda Tentar ver se eu consigo Cara O resto do pessoal Tá só tipo Um dia mais Um dia de trabalho Eles parecem ser contratados Não parece ter muita associação Com o Sr. Larkin Tirando o guarda-costas dele A gente viu esse guarda-costas dele O Pedro Velasco A gente consegue ver se ele tá Ah, ele anda com Ele tá Você vê ele andando com o Larkin Lá Ele é cara de espanhol Não peruano Não peruano Não tem Ah, cara de espanhol Tem mesmos traços Assim do de Mendoza Muito quente Não gostei Ó Eu vou voltar Você não é Eu vou voltar Pra pousada Eu não sei você Eu vou tentar Entender um pouco Daqueles livros Com um dicionário Que eu tenho De espanhol Pra ver se eu consigo Pegar alguma coisa Naqueles livros Enquanto eu passar a noite Na pousada Nós sabemos Qual é o quarto De Sr. Larkin Nós sabemos Qual é o quarto De Sr. Larkin Nós sabemos Se dá pra ver Ele do lado de fora Sim, mas ele não Tá no quarto Certo Eu já fui pro quarto Eu não tô com você Tô tentando ler Com dicionário Faz um Rola um D100 Ah não Esse é 2 de 20 Tô maluco Pode ser com vantagem Já que você tá com o dicionário É duas dezenas Daí, né? E o 77 Tá difícil Tá, mas eu tô tentando É que o 0 Não, é 0, 0 É com desvantagem Ou vantagem? Vantagem Então, eu tirei 70 E 0, 0 Então, 70 E 0, 0 Vai virar 0, 7 Não é isso? Como 70 e 0, 0? É porque eu tenho um de dezena Eu tenho literalmente Um de dezena E um de unidade Aí eu tirou 0, 0 7 E 70 Os dois países que saíram Os dois países que saíram nas dezenas Ah, foi com vantagem Então é 0 É 0 E o outro é 7 E o outro é 7 Então, o outro é 37 7 Ah, tá Ah, eu esqueço que é o contrário Couture 7 Ah, você consegue ver uns livros ali Cara, falando mais ou menos a mesma coisa Que a... A véia Que a véia disse É, algumas lendas sobre folclore Sobre esse tipo de coisa Mas como você passou esse tempo Vendo esse negócio de espanhol Você também pode pôr language spanish Caso você não tenha 1% também Só que no final você faz um improvement Pode dar um check Você disse que o senhor Varx não está em seu quarto Não Corredor tem muita gente Nada Faz um locksmith Eu quero ouvir antes se tem alguém dentro Eu ouço alguma coisa Faz um listen Ó o cara querendo Ó o combeiro querendo Fazer improvement Em todas as skills possíveis Eu falei Falhou Não ouvi nada Tá certo Eu re-rolo aquele ou não? Re-rola Tá bom Porque eu tinha falhado Eu falei de novo Caralho Andrei Um dia eu consegui Eu paguei por essa skill Eu vou tento ir embora Dá um push Dá um push Não Sem graça Você saiu de casa pra jogar Colo Lofo Cthulhu Exatamente Eu tô jogando Colo Lofo Cthulhu Com medo de morrer De 30 de insanidade Insanidade não vou ver Andrei vai ficar no lobby O que você descobriu Andrei Ele tá no lobby Eu tô no lobby Eu tô no lobby Seu maluco Eu tô no quarto Ele tá no lobby E eu tô no lobby também Ah sim Eu quero ver um Os loucos comer Então eu perguntei Os dois no lobby O que você descobriu Você sabe que você pode tentar descobrir também Eu fui pro quarto Me engenhei E voltei Eu quero procurar alguma Tipo um burrinho de carga Saber o preço Você consegue uma mula Cara custa tipo 50 centavos É aluguel ou é compra Compra Cara Eu vou comprar quatro Eu vou comprar quatro Isso Quatro mula E Eu quero também Eu quero andar assim Tipo Ver a paisagem assim Mais pelo Tipo Pelo rio Assim ali Pela margem Daí Também eu quero tipo Ficar vendo Se tem alguém Eu vou Enquanto no quarto Eu vou aproveitar Que eu tô lá Vou pegar minha câmera E vou tirar uma foto Do documento E uma foto da barra Pra se acontecer alguma coisa Eu tenho depois pra revelar uma foto Pode ser com metade Metade? Uhum Cara Você tá andando na rua Tranquilão Você olha pra um lado Um cara parado num beco Te encarando Você olha de novo Não tá mais ali Você começa a andar na rua Agora que você tá sozinho Você olha Tipo Uma família vindo assim A mãe O filho E o pai Você vê verme Saindo dos olhos deles Da boca Assim Conforme você olha pra todo mundo Na cidade Começa aí Verme 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 Você dá aquele Você sossega um pouco Mas você tem a sensação De que vocês estão sendo observados Ok Vou voltar pro hotel Ou vocês estão indo ao hotel Alguém quer fazer alguma coisa Antes da expedição Quarto Quarto de senhor Larkin Primeiro andar O segundo andar Segundo Andrei conseguir escalar pela janela Sim Andrei vai tentar dar uma olhada Pra ver se ele está no quarto Faz um teste De Climbing Tem climbing? Existe climbing Mas Andrei não é bom em climbing Imagina se tivesse um alpinista na equipe Já tem É Esse é muito bom Eu falhei Você está voltando pro hotel Você vê ele tentando escalar a janela do hotel Andrei Quero dar uma olhada no senhor Larkin Eu acho que tem alguém olhando a gente Eu saio na hora Eu olho e volto Faz um spot here Eu falhei Ninguém O Francis está maluco Fique tranquilo Fique tranquilo Estamos aqui No Peru Desfrute da viagem Eu saí Eu saí Eu saí andar Você disse que veio por hobby Queria escalar montanhas Não era? Mas eu não esperava ser com trauma Eu acabei de passar pela cidade Você precisa relaxar mais Eu vi Um cara me olhando no beco Um cara te olhando no beco Igual que Eu estava te olhando Mas quando eu olhei de novo Ele não estava mais lá Certo E Como ele era? Descreva para Andrei Ele era um vulto Era um homem Quer que Andrei vá com você Procurar um homem? Não, não Eu só Eu já não sei assim O que é mais real que não é Você é um homem muito intenso Senhor Francis Pode ficar tranquilo Você está aqui para relaxar Por que você não Pega mais uma folha de coca? Eu não estou me sentindo mal Pela altura É doido da cabeça Pouco oxigênio faz cérebro fraco Preciso descansar Precisa descansar Andrei vai levar você para o quarto Garantir que está seguro Ninguém irá mexer com você Você estava escalando ali Gostaria de dar uma olhada No que o senhor Larx está fazendo Não conseguiu escalar? Não consegui escalar Infelizmente meu joelho Não é o que era quando eu era jovem Enquanto eles estão fazendo isso Eu vou ficar olhando pela janela Eu quero ver a cidade Ainda está um pouco de dia Quero prestar atenção Nas pessoas da cidade De dia eu quero escalar É dia ou noite? Noite Ah, então esquece Faz um climb É bem a carinha do Andrei Fica lá Passei com metade Ele é um alpinista Você olha na janela Você vê o senhor Larx Parado em pé No meio do quarto dele Assim Parado Ele está parado Tipo de lado para você Simplesmente parado Só um NPC NPC desliga Você não devia estar nessa janela O NPC não está funcionando Não tem fala com ele E daí no quarto dele Assim Tá, o quarto está impecável Ele pisca? Tipo Não Ele está parado Ele desligou Você me passa essa informação? Uhum Eu vou descer lá Ele está parado Andrei vai subir lá Tentar tirar ele de quarto Você vai escolher documentos dele O que acha? Tá bom Mas se o guarda-costas dele Ele estava no quarto? Você não viu ele no quarto Não Não Mas da outra vez que a gente Tentou fazer isso Ele estava do outro quarto Do outro lado Aí você grita bem alto Para o Andrei vir Eu não entendi Isso é uma sombra mesmo A escuridão e a sombra Ninguém nota O que eu acho? Andrei como um gato na noite Um belo gato branco Se vocês olham para trás Para o meio da cidade Tem um cara parado No meio da rua Olhando vocês No mesmo naipe Que o Larkin Eu vou lá tentar falar com ele Eu vou junto com ele Você vai chegando perto O cara está parado Quando chega perto Tudo bem com você, senhor? Ah, o espanhol? Sim Obrigado Estáis bem? O que passa? Dora de cabeça Dora de cabeça Bom, né? Eu poderia Eu tenho tocha Eu poderia acender Tipo Acender uma aqui Puta Só para Porque está de noite Você acende Você acende uma tocha O que passa, louco? Estás de noite Eu estou chegando mais pertinho Da cara dele Ele recuando Você sabe que uma pessoa Normal Teria medo De uma tocha Na cara Também Ok Está babando? Quando o Andrei Vira para falar com você Você vê um verme Saindo na nis dele Entrando no outro Eu vou dar uma tochada Na cara Meu Deus Você bate Meu Deus O que era aquilo Na tua Faz um fast talk Eu vi esse verbo Claro que não Ele é maluco O que foi isso Senhor Francis? Nisso ele realmente é maluco Hombre me disculpe Ele sai andando Ele sai xingando La concha de tu madre Vermes Irro de puta Acho que você deveria falar com o doutor Gordo Boludo Gordo, boludo La concha de tu madre Perdona, amigo Porra Acho que você deveria falar com o doutor A gente deixa esses dois sozinhos Acho que você deveria falar com o doutor Eles matam o Mendonça atropelado A gris e a pessoa A cenoura já pelou Ele correu sozinho A gente tá chegando à conclusão Que a gente não pode deixar os dois andarem sozinhos Nosso plano inicial Nosso plano inicial É da poder funcionar Eu chamo o senhor Larques E você vasculha O quarto dele Ele estava parado Como esse cabra Fã de espanhol Eu falo um pouco Nós estamos treinando Por que você está falando comigo agora? Onde está Onde está a biblioteca? O que achar de plano de Andrei? Arriscado Mas Eu acho que ele não vai achar nada Ele só fica O quarto dele estava impecado Uma coisa que você percebeu da outra vez O senhor Larques não anda com nenhum documento Nenhum documento? Nada Inclusive Foi uma das coisas que chamou a atenção no começo Ele tem tudo na cabeça dele Ele E ele não arruma a cama Então essa expedição não vale a pena? Essa Agora Não Eu não acredito que uma confusão agora Seria muito legal O cara que acabou de agredir um transguente Cafotote Eu tenho um motivo para agredir Eu sou neurodivergente Eu vou ficar mais um tempo Então ali na frente do hotel Tem uma sacadinha assim? Um negócio assim? É Quero ver se Ficar um tempo olhando Para ver se parece mais gente Cara Durante a noite Você vê uns dois, três mais Estão andando na rua Eles param O cara Para por uns cinco segundos Eu olho para o cara Tipo Qual foi? Perdeu o cu na minha cara Filho da puta Incluso Isso Famosa noia E amanhece o dia seguinte Com vocês prontos Para seguir na expedição do Sr. Larkin Aqui a gente vai dar nossa pausinha Rapaziada Dia amanhece Uh E vocês estão prontos Para seguir viagem Para dentro Dos planaltos peruanos Bom A gente tem um mapa aqui Para chegar né Sr. Larkin Para dentro do Peru Senhores Vamos Dormiu bem Agora Perfeitamente Estou descansado Estou pronto Para nossos três dias de viagem Pelo meio do mato Vejo que comprou mulas Sr. Francis Ah o senhor está pensando Em trazer muito ouro de lá né Muito bem pensado É só que a altitude Às vezes pega mesmo Sim Senhores Seguinte Vamos só nós A partir de agora O resto da expedição Fica por aqui Eles só serviram para trazer Coisa Só nós Vocês e as mulas Só nós cinco Nós seis O senhor Elias Acredito que vai junto também O senhor Elias e o seu Velasco também Não não Ele não vai Ele fica por aqui É Cuidado Dos equipamentos Que vieram O senhor tem um mapa Específico da trilha Eu sei chegar lá Fique tranquilo O senhor não confia em mim Confia Como um cego Confia em seu cachorro Perfeito Estão prontos senhores Podemos? Estamos capitão Vamos partir viagem então Vamos E vocês começam a andar Pelas trilhas do Peru Em direção A pirâmide Pai Vagens lindas Oi Mas é floresta fechada Não Planaltos Planaltos Aberto a maioria do tempo Uma florestinha ali Uma florestinha aqui Mas a maioria É o senhor dos anéis Eu estou imaginando Isso Vocês andando pelo meio do mar E até que vocês Chegam na primeira noite E tem que fazer acampamento Nesse caminho a gente viu Algum povoado Alguma coisa isolada Não Aqui agora é Tudo mato Ou não foi o último Bastião de civilização Que tinha antes do mato Então agora Andrei gostar de dormir pesado Andrei faz primeira guarda Muita Provavelmente a gente deve estar chegando Perto de alguma coisa Não é D&D, Felipe Para o que? Estamos no mato Não estamos? Você vai ficar acordado Por um tempo? Vou Todo mundo se deita ali Faz um frio Um frio Um frio Um frio O senhor Jackson Elias Já faz uma fogueira ali Acende Como o verão na Rússia É frio É frio Até pra você Chega É tipo É temperaturas negativas Que faz Durante a noite aqui É É o bagulho Como o verão na Rússia Como o verão na Rússia Mas Preciso que você Que tá fazendo a primeira guarda Então faça um Teste de lícia Por favor Eu comprei um poncho 81 Não passou? Não Não Perfeito Perfeito Pra variar o Felipe Não Fico de olho Perfeito Como está tudo calmo Vou dormir Dorme Quando acorda no dia seguinte Você Vê que uma das mulas Não está mais ali Criou que sua mula fugiu Durante a noite Como fugiu E tem marcas de sangue No chão Criou que sua mula Menstruou e fugiu E você homem Porque não cuidou Ora eu fiz a primeira guarda Enquanto eu estava fazendo guarda Ninguém apareceu Quem fez a segunda guarda? Ninguém fez a segunda guarda É né Exatamente Tem uma culpa de quem? Hã? Eu assim Entendeu? Tem mais alguns aqui Se você quiser O Tulo não é meu jogo Os dados não te ajudam Com pra cara mesmo Eu não li as regras o suficiente Sangue Muito sangue? Pra caralho Doutor Vai pra onde? Tem um rastro Doutor eu sei que não é a sua especialidade Mas Olha isso Sangue É sangue de mula Doutor? É claro Muito perspicaz Eu tô tentando Comecem a montar o acampamento Daqui a uma horinha Andrei volta Com mula Pode ser Você vai sozinho Onde você vai? Seguir os rastros da mula Cara Qualquer Ameba consegue ver que essa mula tá morta Só pelo tanto de sangue que tem ali Comida É Calma mais algum Alguém conseguiu o serviço Algum bicho da Atacou Mula Porque tem animais selvagens por aqui Nada passou enquanto eu estava fazendo guarda Alguma coisa passou Porque levaram a mula O Sr. Jackson Lee Fala Cara Aqui é região com ursos Até onças É muito fácil que uma delas tenha sido Atacada por um bicho desses Deve ter comprado oito mulas Ainda temos três mulas Não é mesmo? As outras três Vamos 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 deixar elas Mais bem guardadas Nos próximos acampamentos Tinha alguma coisa na mula? Você não estava carregando nada na mula? Por enquanto não Esses rastros Hora de incentivar o universo Filho da puta Como são esses rastros? Tipo assim Como se ela tivesse sido arrastada Sim Morte Tivesse sido arrastada Ela não saiu ferida Não é assim Correndo Bom então parece que mataram ela aqui né A gente consegue ver rastro de algum outro bicho? Faz um spot hidden Existe track Pode fazer Você está tentando Não eu sou pior no track Não sei porque eu falei É que eu já passei no spot hidden É o combeiro que é Falei nos dois Porra Felipe Está difícil cara Os dados novos Eu usei Eu tinha cinquenta E não passei Ah Felipe Tem mais um aqui Eu cansei Morcos Estou cansado Estou espalhando meus desenhos E aí? Vocês seguem? Bom Acredita na palavra O senhor Andrei Nosso especialista Não achou nenhum rastro Não sei o que aconteceu aqui Alguma criatura Não Se fosse um urso Andrei reconhecer Muito urso na Rússia Onça Onça não conheço Posso sentar também Ver umas pegadinhas de bicho aí Ou uma pegada humana Talvez algo menor Um predador menor Que não deixe rastro Eu não vou É 10 post Cara eu passei Você vê pegadas humanos Aqui Humanos Caríceres Humanos aonde? Como disse Um predador menor Eu vou mostrar Pegadinha E vai pra onde Essas pegadas É pro meio do mato Pro meio do mato Aqui Como é que alguém Por que alguém roubar Uma mula morta? No meio do mato Filho da puta Roubou nossa mula Matou a nossa mula A partir de agora Nós fazer guarda Guarda revisada O Larkin Tá aqui? Tá Ele tá olhando ele tipo Por que alguém faria isso? Exatamente Não tem nenhum povoado aqui Talvez fome Existe algum povo no mato? Algum povo selvagem aqui? Não que eu saiba Índio É Eu sei que povo selvagem Significa Damn That's Eu tentei ser polido aqui Olha a cara Tá ficando difícil É Bom Vocês querem tentar seguir a mula? Eu acho que a gente pode só vigiar melhor Vamos continuar E nós cuidamos das outras melhor Acho que a gente vai ter que fazer tudo de vigia Vocês seguem viagem Assim Pelo segundo dia Segunda noite Nada de muito interessante acontece Vocês fazem guarda Vocês estão no meio do mato Estamos chegando Amanhã chegaremos Amanhã chegaremos E no terceiro dia Vocês estão seguindo a trilha O que que o véio faz? E vocês veem um pouco pra frente Um casal Andando nessa trilha também Só que eles estão bem à frente Tipo vocês veem uma hora Que é uma colina assim Eles devem estar tipo uns 400 metros pra frente Mochilas Assim como Andrei Sem nada Sem carregar nada Andrei Não tinha um casal vigiando a gente? Oi? É um de roupa? Sim É aquele mesmo casal? Faz um spot-hid É Estão de roupa? Vai Felipe Então Passei Aeeeeee Com 75 eu passei Quase Foi 68 Mas Sim, é o mesmo casal Eles estão andando A barra Vou colocar por dentro da minha manga E vamos indo Eles não tem equipamento nenhum Exatamente, muito suspeito A gente tá três dias de puno Quase Muito suspeito, não é mesmo? Caríceres Que foi? Que confirme? Caríceres, tá bem? Caríceres Aí na verdade eu tô pensando Tente falar com eles Vamos indo então Eu vou indo Com o negócio escondidinho Vocês vão indo, vão indo, vão indo Vocês apertam o passo pra tentar alcançar Porque eles tão bem na frente de vocês Eles tão andando também? Sim, andando Eles tão indo tipo pra onde a gente tá indo Não dá pra chamar Eu vou chamando Cara, é longe Eles não viram pra trás Você não sabe se eles ouviram, se não ouviram Mas eles não viram pra trás Alguma outra expedição tava sendo planejada pra cá? Não que eu saiba Mas Senhor Larkin, eu posso dar um tiro neles? Por que o senhor faria isso? São pessoas Eu não sei Estou pedindo permissão Não Eu vi eles no vilarejo Não fui com a cara deles Se me dá licença Vou na frente Eu aperto o passo Você vai indo, vai indo Eles Todo mundo vai indo O senhor Larkin Com a bengalinha dele Ele é mais Tá mais mal de saúde Mas ele vai lá e põe Eu vou ficar em cima Põe ele na mula Põe ele na mula Põe o senhor Larkin na mula Ele sobe na mula E vocês vão indo Até que vocês chegam no final de uma colina Onde desce E vocês veem o local que vocês estão procurando A pirâmide? Isso Antes de conseguir encontrar com o casal E nem o sinal deles? Vocês veem? O que vocês conseguem ver? Tem pegada de sangue por onde eles passam também? Sim Não Faz dois dias que isso aconteceu Você tem e já foi Não Ai meu Deus Eu tô ficando nervoso As pegadas deles são humanas São vermes São arrastadas Ai cara A gente tem que sair logo do Peru Porque eu tô me segurando muito É um lugar Onde a A geografia para Meio que num mini penhasco assim E vocês veem um local meio escavado Com uma pirâmide Saindo do Do chão Então a pirâmide tá enterrada Por algum motivo Vocês veem quatro degraus Da pirâmide pra fora E depois a base reta em cima Vocês veem que tem um Uma rachadura enorme Na base No topo da pirâmide Em cima Como se fosse uma fenda Assim Não muito estreita Mas é Não muito larga Mas ela é comprida E vocês veem outras ruínas Do que parecem ser Paredes que tão ali por fora Os negócios É E vocês tão vendo o casal Subindo A pirâmide Primeiro vai a mulher Ela vai na fenda Vomita Vomita Na fenda Vomita um monte Um monte Um líquido Gosmento Um negócio estranho Vomita lá pra dentro Eu olho a reação do Lark Depois ela sai O cara faz a mesma coisa Faz um psychotic Você não quer olhar a reação do Lark? Não Não quero Você viu Parece que é um buraco Que a pirâmide tá dentro de um buraco? Não Da região um buraco Não Tirei sete Sete O Lark me parece que tá meio O que que é isso? Ele ficou transtornado É Mais ou menos Parece um migué Ele tá transtornado Ele tá transtornado Mas Quando a gente viu A gente viu Só que ele tava vomitando uma gója Não exatamente o que que era É Não viram exatamente Ok Eu não vou entrar naquele buraco Eu preciso que vocês façam Um teste de sanidade Por favor Talvez eu entre Dependendo do teste Sanidade Eu falhei Nossa Que novidade Eu falhei Pelo jeito O João falhou Falhei Falhou Cada um de vocês Perde um de sanidade Só E vocês veem Eles descem da pirâmide Depois disso Vão pra trás E saem de vista Mas peraí Eles vão pra trás Do outro lado É Do outro lado Pra trás da pirâmide ali Cara Basicamente eles estão Indo pra trás da pirâmide E somem da vista De vocês O Sr. Lark Tá tipo Eu não sei o que foi isso Sr. Lark Mas é aqui E essas outras construções aqui É tipo É restos de parede Restos de coisa Não tem nada Não parecia que é alguma coisa Que construiu Parecia que era um negócio Ao redor da pirâmide Tem algum brilho de ouro Que dá pra ver daqui Alguns desenhos rupestros Alguma entrada além do buraco Em cima da pirâmide Vocês veem o buraco Em cima da pirâmide Fazem um spot here Com licença Sr. Lark Na sua última viagem para Puno Você conheceu esses dois? Esse casal? Não faço ideia de quem seja É estranho que eles saibam A localização da pirâmide Eu nunca estive em Puno antes Nunca esteve em Puno? Não Tá bom Desculpa Errou meu Peraí A gente acabou de estar em Puno Peraí A dona Nari Falou que ele teve em Puno antes Eu tô tipo Eu acabei de papalhar O spot here passou? Não Claro que não Peraí Tá tudo muito confuso aqui Acabou em 4 horas O Velasco não tá junto com a gente Não Não Eu puxo a barra de ouro Meu Deus Encosta no V? Encosta no V No 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 Liking? Na hora que você encosta Vai ficar para trás O que que foi? Ah Perdão O que que foi? O que? Só queria testar uma teoria E você percebe que ele tá com a outra Personalidade nesse momento Queria testar uma teoria Se eu largui, é... Guarde isso. Você vai encontrar muito mais disso lá embaixo. Eu não estou escondendo o que eu tenho. Sim, sim, mas você vai ter mais disso pra vender. Excelente. Fique tranquilo. Excelente. Oh, shit. Tá ficando complicado isso aqui. E vocês vão pro local da pirâmide? Ali vocês vão ficar em cima do... Eu, Fred. E ele volta ao semblante normal do largui. Eu, eu olho pra você. Senhor Larkin, a gente conversou com algumas pessoas na cidade. Alguns contaram que o senhor já esteve lá antes dessa última vez. É mentira, gente. Eu nunca estive em Puno. Eu já conversei com pessoas de Puno, bastante delas, em minhas viagens. Já passei perto de Puno, mas nunca fiquei em Puno. E o senhor pode lembrar a gente de novo como é que o senhor chegou a essa pirâmide? Eu estava passeando por perto da região. Uma região mais ao norte de Puno. E um fazendeiro me vendeu itens aqui. E que região era essa em Puno? Uma região ao norte de Puno. Mas não a cidade. Eu estava explorando. Fique tranquilo. Marcel. Não temos motivo para desconfiar do senhor Larkin. Senhor Larkin, espero que você não fique chateado com... Eu estou começando a ficar um pouco ofendido com tudo. Eu não trouxe vocês até pirâmide? Eu prometi? Você não deu motivo para nós desconfiarmos de você. Você falou o cara que encostou o ouro nele. Fique tranquilo. Você é um homem racional, não é? Com certeza. Exatamente. Gente, a gente está aqui. Vamos brincar. O ouro está ali. Exatamente. Vamos pegar. Exato. Esse é um momento de alegria. É. Vamos. Quer dizer, vocês vão ver. Minha saúde. Sabe como é que é, né? É ruim para eu entrar. Agora, fique tranquilo. Nós temos mulas. Não, não. Para eu entrar dentro da... É que tem túneis aí embaixo, né? Para eu entrar... Às vezes tem que andar meio de quatro, assim. Não fale besteira, senhor Larkin. Eu vou tentar começar a, tipo... Puxar ele. Eu não vou entrar. Olha, senhor Larkin, você esperou quantos anos? Quando você empurra ele mais um pouco, ele olha. Eu não vou entrar. Eu vou olhar para ele assim. Tudo bem, senhor Larkin. Eu não vou entrar. Se acalme, senhor Larkin. Pare de me dar olhos. Você é o servo aqui. É, senhor Larkin. A gente vai tentar... Eu sou o quê? Senhor Larkin. O servo. Recomendo. Agora, entre na porra da pirâmide e pega o seu ouro, seu comunistinha. Você me chama de comunista. Andrei, Andrei, Andrei. Mais uma vez. Andrei, a gente vai entrar na pirâmide do herói Ekeko. Eu vou falar esse nome e vou olhar para ele. Do herói Ekeko. Do herói Ekeko. Ai, eu ouvi. E a afeição dele volta ao normal de novo. Eu ouvi. Ai, desculpa. Uma dor de cabeça. Ai. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi contos sobre esse herói. Realmente. Gente, desculpa. Eu estou... Nesse momento, você, principalmente, vê que ele está com um semblante de meio assustado, confuso. Desculpa, gente. Eu realmente não tenho como. A minha saúde não permite eu entrar na pirâmide. Senhor, algo no ar não está me batendo certo. Porque as pessoas no vilarejo, algumas ficavam com um ar confuso e paradas me olhando, às vezes. Eu não... Eu não sei o que é isso. O senhor não sente algo assim também não. Eu estou me sentindo estranho nos últimos dias. A entrada é por ali. Eu vou tentar pegar ele e apontar, assim. Eu não sei onde fica a entrada. Ok. O senhor vai ficar bem só assim? Eu espero aqui com os animais para garantir que nada vai acontecer com eles. E se algum... Eu grito. Acho que só tem uma coisa que a gente possa fazer agora. A gente tem que entrar nessa pirâmide. É. Vamos. Vamos indo. Vamos indo. Eu vou pegar todo o equipamento possível para entrar na pirâmide. Lanterna, sinalizador, máquina fotográfica. Vocês vão... Tudo... Para onde? Vamos... Acho que tem que ir a parte onde eles foram para ver se a gente achou alguma entrada que não seja. Onde eles vomitaram, né? Onde eles vomitaram em cima da pirâmide dá uma fenda, assim. Que não daria para alguém passar. É. Mas daria para olhar para dentro. Mas a gente consegue chegar perto do topo para dar a pé, para dar uma volta, para olhar para o peço da entrada. Sim, sim, claro. Bora. Vamos fazer isso. Se afastar do celular. Vocês estão ali na base da parte da pirâmide onde sobe. E tem todo um terreno em volta cheio de ruínas. Bora subir. É... Senhor Lark. Ele ficou lá para trás. Ele está em cima. A gente está conversando. E se... Já que ele está lá para cima... Agora eu vi que ele mudou. Sim. Não gostei do que ele falou. Ofendeu os sentimentos de Andrei. Foi uma palavra... Ele usou um jogo de palavras esquisito. Servo. Exatamente. Andrei não serve a ninguém. Além de Jesus Cristo. Foi aquilo que você mencionou? Sim. E se... Você encostou o ouro dele? Não aconteceu nada. Você viu que na hora que ele encostou o ouro no Sir Lark, ele virou. Como assim virou? Ele tipo... A personalidade dele virou. Ele não queimou, mas ele... É, exatamente. Tem algum tipo de influência nele. A princípio, sim. E ele chama as pessoas de servos. Posso dar uma sugestão? Sim. Por que que a gente não apaga o velho? É, eu poderia matar ele. Não, não. Matar não. Mas para apagar o que? A gente vai fazer... Traz ele lá para dentro. Bem, eu acho muito esquisito, né? Por que ele veio até aqui? Andrei está curioso. Por que ele não quer entrar na pirâmide? Eu acho que ele quer sacrificar a gente. Agora que ele me chamou de servo e comunistinha, eu não dou a mínima para a saúde dele. Mas apagar ele e tentar levar rastro não pode ir. Vai lá para dentro. Por que não? O casal, eu consigo... Não dá mais para ver? 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 Vamos verificar a pirâmide antes. E depois a gente volta. Mas você vê que para frente, pelo menos eles foram, tem um buraco grande no chão. Ele pode estar indo embora. Ele está indo embora quando eu olho. Ele está sentado na beira do... Ele parece, na verdade, muito interessado que a gente entre na pirâmide. Eu acho que ele não iria embora antes de qualquer coisa. A gente não precisa entrar. A gente viu esse buraco? Vamos olhar dentro desse buraco, ver o que a gente vê e depois a gente volta a falar com ele. Para a gente ter uma ideia do que espera a gente lá dentro. Para ver se a gente vai conseguir arrastar ele lá para dentro ou não. Ontem, não. Dias atrás da noite, eu escalei e vi o Larkin. Só para vocês. Só para vocês. Pegue um e passe o outro. Oba, hand out. Mas está na tela esse também? Vai, com certeza. A gente está na base dela aqui. A gente desceu esse caminho e está aqui na base dela. O Larkin está onde? O Larkin está no topo do penhasquinho ali, vendo vocês. Bem. Opa. A gente também trouxe essas construções aqui, né? Eu concordo com o André. Eu acho que a gente tem que dar um fim nesse velho. Vou dar um fim, homem. Mas precisamos de mais explicações. Não. Ele precisa morrer. Vamos olhar esse buraco. Por que eu quero pagar o velho? Porque ele não é do bem. Você não acredita em Jesus Cristo? Acredito. Enquanto eles estão lá, eu vou tentar olhar esse buraco. Aquilo é um servo do diabo. Está claro. Não tente me manipular. Eu não tento manipular ninguém. Você está tentando manipular a minha fé. Eu sou um servo da verdade. Qual prova você tem de que ele é um servo do diabo e não somente um homem maluco e atormentado? Eu estou discutindo religião, eu vou olhar o buraco. Você olhou nos olhos dele. Sim. E o que viu? Um homem atormentado. Não. Você viu o mal. Você decide o que eu vi, é isso. Exato. E você não quer mexer com a minha cabeça. Você finge não ver o que viu. Essa que é a verdade. Você sabe o que eu vi. É. Pois é. E você sentiu medo, não sentiu? Você vai andando para frente do buraco. Por que hesitou? Um buraco cheio de corpos. Ou. Decompostos. Esqueletos. Em vários estágios de decomposição. Um buraco de 3 por 3 metros cheio de corpos. É esse aqui no canto? Oi. É o embaixo ali. Eu olho assim. E você consegue ver que tem uma entrada para os túneis dentro dos corpos. Eu. Junto com os corpos. Pessoal, eu achei alguma coisa. E está cheio de mosca voando ali. Vem cá. Meu Deus. Diga, senhor. Vem cá. Eu vou lá dar uma olhada. Eu olho lá. Eu acho que eu achei a entrada. Beleza. O senhor Lara aqui não falou nada sobre sacrifícios. Parece recente, esses corpos. Vários estágios de decomposição. Mas tem coisa que é recente. Não muito. Não muito. Tá. As roupas, esses corpos, como são? Não tem roupa. Mataram pelado. É importante saber. Tem alguma gravura, alguma coisa assim? Nas entradas, alguma coisa assim? Tem vários, uma iconografia assim no local. Glifos, esse tipo de coisa. A gente não... Mas não é nada que... Bate com a peça de ouro que nós temos? Sim. Sim? Sim. E essas paredes aqui que a gente está vendo, esses detalhes, tem alguma coisa? Não, essas paredes não tem nada. Elas estão muito destruídas. Os corpos tem buraco? Aqui assim. Os buracos. Sim. Todos eles. Alguns assuntos. Alguma parte dessa iconografia que tem, alguma combina exatamente com o que tem na... Não, não. Vocês não veem nada muito igual a barra. E não tem nenhuma outra entrada ao redor da pirâmide, além dessa... Façam um teste de sorte, todos vocês. Eu passei... 005. 1050. Eu passei. É que sorte dá pra passar? Metade? Metade. Não tem. Não, não, é só... Eu passei com 15. Eu passei com 35. Eu não passei. Você não passou? Vocês estão chegando perto do poço ali, pra olhar aquilo lá. Você pisa num lugar que estava coberto por areia e o seu pé cede. E você cai uns 5 metros pra baixo. Eu consigo tentar segurar ele? Não sei se eu vejo ele cair. Você toma 3 de dano, enquanto você cai se arregaçando num túnel pra baixo. Meu Deus. Achei um caminho. Se eu criei se você está bem? Estou. Eu acho. Caralho. Na hora que você caiu, você vê que está as tuas costas, assim, você caiu de costas. Pisou, caiu escorregando. Você vê, então, é um túnel pra cima, como se fosse uma chaminé mesmo. E embaixo, os túneis que andam por ali, tem mais ou menos 1,50m de altura, assim. Então, pra andar, tem que ir bem abaixado, tem que ir bem... Mas os túneis estão intactos, ali por baixo. Tem alguma outra entrada aí embaixo? Sim. A outra entrada que você vê é passando por entre os corpos, que daí dá pra descer andando bonitinho. Ou descer o buraco. Corpos ou buracos. Ele tem que ver se ele está bem. A maleta dele está com você. Bom, o senhor tem remédio aí, qualquer coisa, né? Bem. Eu subo? Não, é parede. Não tem como você subir. Acho que é melhor a gente descer. Eu não consigo subir. Alguém tem uma corda pra eu descer a lanterna pra ele? Eu acho que o Andrei tem cor. Olha, eu tenho um tool outfit com 20 ferramentas. O Andrei tem cor. Então, eu vou amarrar uma corda. Andrei, desça a minha lanterna pra ele. O Andrei também tem lanterna, se eu metido. Mas eu lembrei de descer a lanterna, então vai a minha lanterna. Você olha pra frente, você vê o túnel segue. O local entrando luz com todos os corpos que vocês haviam visto. E pra trás, o túnel segue até que chega numa bifurcação em T. Você tá vendo essa bifurcação. Eu vou tentar deixar a corda ali. Eu consigo tentar prender ela no chão assim. Você prende tranquilamente. Pra ter caminho de volta. Será que é a melhor? Você consegue subir? Vocês vão... Você vai subir ou vocês vão descer? Acho que é. Vamos descer? Vamos descer, então. Vocês três descem. Então, ali naquela entrada tem o túnel pra cima. Vocês estão em pé tranquilo. Só que pra ir agora, vocês vão ter que meio que ir ou bem agachado ou de quatro. Dá pra fazer alguma coisa pra ajudar ele com os ferimentos, já que ele tá machucado? Eu sou médico, né? Mas é que fazer em você mesmo? Aqui é complicado. Mas como é que funciona pra recuperar a vida? É como se fosse na vida real mesmo. Você tem que ir atrás de se curar, de se tratar. Remédio não adianta. Se você tiver remédio pra dor... Eu tenho aspirina. É que não melhora o seu estado físico, né? Cura os sintomas só. Você vai ter que... Aqui é difícil de você fazer alguma coisa por causa do local. Mas saindo, você consegue sim. Se eu sou um empresário de dor, eu tenho uma aspirina. Só pra confirmar, então, o plano é de trazer o Sr. Larkin. Pelo jeito, a gente não vai conseguir trazer ele pra dentro da pirâmide desse jeito. Olha só como é que ela é. Um homem amarrado contra a vontade. Deitado. Vamos investigar a pirâmide. Tá bom. Esse é o meu... A gente saiu mais ou menos... Aqui os corpos são essa parte aqui de baixo, né? Sim. Vocês estão na metade desse túnel que segue pra cima. É, o Sr. Cris, ouviu alguma coisa além da bifurcação? A gente tá agachado, né? Nada, lembro. É, vocês vão agachado ou de quatro? Eu vou agachado. Eu vou agachado. Contra aí, Jamois, fico de quatro. Contra aí. Você vai e leva esse quatro? Isso. Yes! Vai com o brascozão. Que passada. Fócil. E vocês vão andando, chegando... Tudo cheio de iconografia nas paredes. Vocês chegam no final do túnel... Do túnel pra direita ou pra esquerda. Quem tá na frente? Entrei, vou aí na frente. Você tá com a barra de ouro? Sim. Pra direita ou pra esquerda? Eu sou um russo, não é mesmo? Para esquerda, obviamente. Olha pra esquerda, você vê que tem a base da pirâmide ali. Já. O túnel segue. E tem a parte da pirâmide que tá soterrada. E o túnel cercando essa base da pirâmide. E vocês veem a barra... Uma barra de ouro igual a que vocês têm um pedaço. Rodeando a pirâmide inteira por baixo. Pô. Isso bate com o que a dona dele falou. Isso tá, tipo... Aqui? Isso. Rodeando toda essa parte da pirâmide. Tudo aqui, assim, por dentro, né? E dá pra gente andar rodeando a pirâmide do Agachada? Por dentro desse círculo tem alguma coisa? Por dentro do quê? Você falou que tem barras rodeando tudo, assim, né? No meio tem alguma coisa? Não, a barra rodeia... Como se fosse a parede da pirâmide tá aqui, a barra tá na horizontal, assim. Fazer dando a volta na pirâmide inteira. Mas, assim, a gente tá no túnel, a gente tá dentro do túnel, a gente não vê nada do outro lado da parede do túnel. Não, não, não. E a única coisa de ouro, né? Por enquanto, sim. Vamos procurar ver se tá faltando algum espaço. Vamos ver a outra sala. Tem outra sala? Tinha o outro lado. O túnel vai pra direita também. Então, vamos lá ver. Vocês vão chegando pra direita, você vai olhando, quando você põe, você abre numa sala, você vê o casal deitado, os dois deitados um lá do outro, assim, aparentemente dormindo, estão com o olho fechado, e muita joia, cálice, coisa, moeda, o tesouro tá aqui, atrás dos dois que estão deitados, assim. Andrei, abre o seu saco e começa. Não. Não toquem esse ouro ainda. Não, não. O ouro tá atrás dos caras, então você tem que passar pelos dois que estão deitados. Tá certo. Não toquem nas pessoas. Poco. Tá. Pegue a barra de ouro. Pegue a sua tocha. Meu sinalizador. Quer ver se eles estão infectados com o vírus da carícia? Sim. Eu preparo pra, se acontecer alguma coisa, eu vou acender o meu sinalizador. Eu vou me preparar meio que pra sincronizar com ele, e os dois juntos, vamos tentar fornecer. E eu vou no moço. Você, quando você encosta, a barra de ouro, o cara entra em combustão. Instantânea. Nisso, a mulher que tá do lado dele levanta. Você fez também. Um momento, só que a tocha não é tão efetiva. Ouro. Dá que é tabarrar nela. Se eu conseguir, se der tempo, eu vou tentar bater ela. Faz um teste de destreza. Andrei não é muito destro. Não é muito destro. Ele é canhoto. É que Andrei vem da Rússia. Você vem da Rússia. Você vem da Rússia antes da Rússia ser canhota. Você consegue pôr a barra nela e ela entra em combustão. Só que não antes do rosto dela se transformar, com a boca virando a boca de uma sanguessuga, assim, cheia de dentes. Redonda, cheia de dentes. Então eu preciso que todos vocês façam um teste de sanidade. Chupaco. Chupaco de menino. Andrei falhou. Cara, eu passei, graças a Deus. Como de costume, Andrei falhou. Eu posso dar luck? Eu vou gastar dois pontos de luck pra passar. E quem passou perde um ponto de sanidade. Quem não passou perde três. Caralho. Enquanto vocês veem, o Andrei rapidamente põe a barra num, começa a queimar. Quando vai virar pro outro, vocês veem o rosto dessa mulher se transformando. A boca se abre num bagulho redondo com vários dentes. Sangue de Deus. apontou pra dentro e ela vai tipo... E vocês veem tipo a língua da mulher comprida pra fora. Ela tá chegando perto pra tipo enrolar no seu pescoço. Você encosta a barra de ouro nela e ela entra em combustão. Oh! Começou a entender o seu ponto. Tem algum barulho assim de mais alguém assim depois dessa combustão? Não. Mas ainda pode ser um vírus muito forte. Nossa sala de tesouro. O Wilfred tá chocado quando ele fala assim, o Wilfred. Sério, Andrei. Sério mesmo. Ora, não sabemos, não é mesmo? Tava escuro, foi rápido. Tava escuro, foi rápido. O cara acabou de perder três. O que eles tinham com ele? Eram peças de ouro? Não, eles tinham... Parece tipo relógios... Agora eu vou pegar, eu vou começar a saquear. Colares, anéis... Não, eu não toque nada, Andrei. Por quê? Pode ser uma doença nisso aí, agora que você falou. Vou falar a sua língua. Se tem uma doença, nós já pegamos, não é mesmo? E eu cato ouro. Pelas barbas do Rei Jorge. O máximo que eu conseguir, tô com o meu saco. Vamos embora? O Jackson Elias, ele olha pra todos vocês. Ele tá tipo... Ouro, por que vocês viram? Ele vai até o ouro, põe no saco. Isso, pegue bastante. Você tem mais saco? Ele tá cheio, tá faltando paciência pra aguentar você, Andrei. Mas, e com a barra que você trouxe, o que a gente faz? Eu queria ver isso, eu quero ver se a gente tá faltando algum espaço nessa linha de barra. Vamos lá, então? Vocês querem fechar mesmo? Vocês querem mexer com isso? Faz por mim, só pra me deixar feliz. Por favor. Vamos ver se a gente consegue prender o que quer que seja aqui fechando. Você sabe que essa ser a nossa única arma contra a carícia. Se nós sair, e encontrar carícia, estaremos indefesos. A gente pode matar eles e deixar pra depois. que daí eles faltam, mas a gente foge. Mas vamos ver só se tá faltando uma barra antes de a gente decidir qualquer coisa, por favor. Tudo bem, então? Você vai rodeando, 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 até que você chega a um lugar na parte de baixo, ali mais ao sul, que tem claramente um lugar onde tá faltando uma parte da barra, que parece ser o que vocês têm. Nesse lugar tem uma trinca na parede da pirâmide e tá vazando gosma dali e tem uma piscina de gosma no chão. De mais ou menos uns três metros de comprimento. E você consegue ver que a piscina é funda, parece que corroeu o chão ali. Parece que colocar a barra vai tampar aquela gosma de sair. Se colocar a barra, vai colocar a barra na frente da trinca, né? Mas a trinca parece que não vai tampar, vai sair por trás. Só se for a mágica do equeco. Essa gosma parece tipo uma gordura transformada. Sim. É parecido com o que eles vomitaram lá em cima da pirâmide. Uma amostra disso. Eu acho que não seria bom encostar nisso. Mas é uma amostra sem encostar. Eu provo. Comprovo. Na hora que você põe o dedo ali, um verme sobe no seu dedo. Ui! Essa gosma. Consigo fazer isso ou é um vermão? Não, consegue. Pare de tocar nas coisas, homem, pelo amor de Deus. E você sente seu dedo corroendo, queimando. Uh! Se eu colocar o ouro nele. Parece que tá prosseguindo assim. Uma coisa que você tá sentindo, você tá com a barra de ouro, o ouro tá meio que sendo puxado pro lugar onde falta. Eu vou sair. Não, não, não. Vamos colocar o ouro aqui. Aqui é o lugar dele. Quem é que vota em colocar o ouro aqui? Eu quero evitar que essas coisas saiam, parem de sair daqui de dentro. o que é que seja que tá vazando. nós temos nossas desavenças, mas acho que podemos concordar nisso. Este ouro está mais seguro conosco. Concordo. Eu acho que a gente ia colocar o ouro aqui pra evitar o que é que seja fugindo daqui, se fuja. Parece que já tá começando. Essas gosmas estão saindo daqui, infectando pessoas. Nisso que vocês estão ali, vocês escutam a voz do Larkin pelos túneis, como se ele tivesse... Vocês estão aí embaixo? Sim! E como é que tá? Dois mentos. Dois caríceres. Encontraram mais ouro igual o de vocês? Sim! Sim! Ele é bem valioso. Pega tudo que tem aí. Eu acho que se a gente pegar ele, vai... Vai cair a pirâmide. Vai sair a voo. Não vai não! Confia! Eu não sei. Desce aqui então! Eu vou pegar o ouro da mão dele e vou tentar enfiar no buraco. Cara, na hora que você perde um pouco do contato com... Faz um... Na verdade, faz um check de destreza. Você também. Agora a pirâmide vai passar. 98. FM. 15. Na hora que sai da mão... Tipo, tá passando uma mão pra outra, o bagulho é puxado pro lugar onde falta. Junto ali, você vê que para de pingar a gospa. Ok. Vocês sentem uma aura diferente. Boa! E vocês escutam um... Barulho seco. Como se alguma coisa tivesse caído pra dentro dos túneis. Senhor Larkin! Larkin! Que porra que tá acontecendo? Senhor Larkin! Vamos voltar. Vocês voltam. O Senhor Larkin tá caído. Ele caiu no mesmo buraco que vocês. Ele tá caído no chão. Ele tá... Doutor? A cu do homem, doutor! Você é médico, pelo amor de Deus! Ele não merece minha ajuda. Não, você é médico, você merece um juramento. Um juramento de hipócrita. Não existe isso aqui. Existe desde a Grécia Antiga, pelo amor de Deus. Vai lá. Tá bom, eu vou até o véio. Você chega e você vê que ele tá machucado assim como você, da queda, mas ele parece que tá diferente. Ele tá tipo... Eu tive um apagão. O que que eu tô... Onde é que eu tô? O que que eu tô fazendo? Quem... Quem... O senhor me reconhece? Quem são vocês? Você não me reconhece? Ah! Ai, minha... Onde é que eu tô? Será que ele bateu com a cabeça? Quem é o senhor? Eu sou Augustus Larkin. O senhor sabe... O senhor sabe onde está? Eu não faço a mínima ideia. Que ano estamos, senhor Larkin? Sei lá. Em 1918, 19... Tá bom, por aí. Tá bom, eu sou há três anos errado. Vocês estão em 19. 19? Ah, tá. Eu não tô andando errado esse tempo todo. Calma, rapaz. Não, vocês estão em 21. É, 21. Ele falou 19 mesmo? Sim. Qual a última coisa que o senhor se lembra? Eu... Tava indo pra Lima. De onde? Gastar o meu dinheiro. Inglaterra, claro. Ok. O senhor se lembra de uma mulher? Sim, sim. Sim. Lembro. Uma mulher de origem africana. Ela me deixou. Maldito. O que ela fez com o senhor? Eu não lembro de muita coisa. Confesso. Nós estamos. Senhor Larkin, sinto lhe informar que o senhor foi possuído pelo demônio. Como é que é? Nós não estamos no ano de 1918. Estamos em 1921. Eu fui possuído pelo demônio. Exatamente. Em 1921, nós estamos... O senhor Jackson Elias, ele tá tipo... Eu tenho que anotar isso. Exatamente. Pode anotar tudo, senhor Elias. Senhor Larkin, nós estamos por... Eu vou anotar que o senhor Andrei não queria reconstruir a pirâmide. A morte é isso. O senhor Andrei, um imprecavido, queria manter sua única arma contra o vírus. É... O senhor sabe, nós estamos próximo da cidade de Puno, na beira do Lago de Chicaca. Não faço ideia do que seja isso. Lago de Chicaca. Já ouvi falar, mas... Nós estamos no Peru, mais próximo ao Lago de Chicaca. O senhor nos guiou... Ele começa, tipo... O senhor fez essa expedição... Acho que ele vai morrer. Ele morreu. Não, ele tá só rindo. Ele tá vivo? Eu cravo uma cruz na parede. Eu consigo identificar... Ele parece que tá perdendo a mente dele. Quando ele cai, ao redor, onde tem alguma gosma ou vergonha, sei lá. Posso tentar... Ver o que ele tem com ele no bolso, assim... Nada, ele. Liso, liso, liso. Assim como os outros caríssimos. Você falou que ele tava paralisado no quarto? Uhum. É, parecido que a paralisia que as outras pessoas em Puno tinham? Uhum. Será que o que saiu daqui tá possuindo as pessoas em Puno? Ou deixando de possuir? Porque colocou... Olha, certamente isso aqui é um portal para o inferno. Ok, com o que você... Vou chamar do... Vou chamar do nome que você quiser dele e você sente que isso aqui tá dando merda aqui. Isso mesmo. Isso tá dando merda. Como é a gosma? E nós precisamos manter isso fechado. Pelo rei Jorge. A gosminha. Eu não cheguei a provar, ela queimou meu dedo. Ok, então... O que aprendemos hoje... O que aprendemos hoje... Não ficar colocando a mãozinha no que não sabemos. Não chame minha mão de mãozinha, ela é enorme. Ok, a gente tem que sair daqui e levar esse homem junto. Ele não tá bem. Levar ele? A gente não vai largar o homem aqui. Ele nem sabe que ano a gente tá. Mas... Quem mais sabia dessas expedições além da gente? Só do local. Será que o Pedro Velásquez sabia do local? Você pegou o Pedro Velásquez aqui, hein? É. Porque ele não veio junto. Talvez ele soubesse. Pedro Velásquez, Mendonça, eles pareciam ter muito controle. Eles pareciam ter controle sobre o Larkin. Controle assim, sempre vigiando ele, sempre olhando. Sim, parecia ser o contrário, na verdade. Olha, deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Se ele falar Jesus... Vocês estão tipo todos de quatro no túnel da pirâmide. Isso aqui é um portal para o inferno. Certo? A primeira coisa que saiu foi o Capeta Maior. O Capeta Maior possuiu o Senhor Larkin e ele começou a controlar vários capetinhas que são os homens chupadores de peito. Que nome esse russo está falando inglês? Algum... Será que algum... Não é mesmo? Concorda comigo? Não é, doutor? Concordo plenamente. O Deus caído fugiu na cama brecha e possuiu o seu Larkin. É o... Exatamente. Creio que o Senhor de Mendonça era um capetinho. Vocês notaram que ele estava muito ansioso para que a gente tirasse todo o ouro ao redor da água? Exatamente. Ele queria que abrisse completamente o portal maior para que o diabo invadisse a terra. A gente pode sair daqui minhas costas estão doendo a gente está agachado há muito tempo. Pode sim. Tem alguma saída que precisa subir pelo corpo? Parece que é mais fácil. Ah, pela corda que vocês deixaram. Mas é pelos corpos parece que é uma escada? Sim, você vai andar pelos corpos. Ah, eu já vi agora eu vou andar pelos corpos. O Senhor Larkin ele... Eu preciso fazer um teste de sanidade. Eu já errovou pela corda. Ele tem algum buraco no peito assim se você der uma olhadinha tem alguma cicatriz? Eu não passei. Você perde... Pode tirar. Ah, um pouco de sanidade. Mas vocês estão ali em cima da pirâmide de novo. Eu estou ouvindo o cara falar do buraco de inferno. Tem corpo ali, foda-se um ponto de sanidade. O Senhor Larkin como é que ele está? Ele se degradou depois que a gente tirou ele lá? Ele está tipo meio vegetativo. Ele... Mas ele está respirando, viu? Sim, sim. Mas não fala nada? É, ele está divulgando. Aqui a gente tem que voltar para Punda e voltar para a lima de uma vez. E vocês veem que tem em cima da... da pirâmide tem um monte de mosca voando em cima daquela fenda que tinha na pirâmide onde os caras vomitavam. Peraí. Pelo jeito eles estavam vomitando no meio, né? A gente devia tentar ver o que que tem no fundo para a esquerda. Não, não. A gente andou só ao redor. A gente não viu o meio. A gente estava num túnel. A gente tem que ver. E pelo jeito eles estão vomitando no meio, pela lógica. É. A gente devia ver o que que eles estavam vomitando. Será que dá para ver alguma coisa? Vai lá e descubra. Vai lá e descubra. A Andrei não entendeu, mas o Andrei vai com você. Vamos lá, Andrei. Vamos com a lanterninha. Eu também vou. Vocês vão subindo a pirâmide ali. Tipo, tem cada degrau da pirâmide mais ou menos um metro e pouco. Então tem que fazer um esforço para subir. E se chega em cima ela é lisa assim e tem aquela fenda gigantesca no meio. É escuro? Sim, é escuro. Pega a minha lanterna. Tem algum barulho assim? Peraí, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um sinalizador, acender e jogar. É, não passa. É uma fenda muito estreita. É tipo, cara, mais ou menos um centímetro ou um centímetro e pouquinho a fenda. Tipo, largura. A minha lanterna é de quirosene, como é que é a sua? É uma searchlight. Quer saber o nome em português? Tem ali no livro. É uma searchlight. É o que eu sei. É uma lanterna de quirosene. Tá, vou aproximar a lanterna do braço para ver se eu enxergo alguma coisa. Só que a minha é maior. Você vai olhar lá para baixo? No momento que você olha, seus olhos só podem estar te enganando. Já faz três sessões. Você vê uma massa de fluido branco, meio viscoso, meio sólido, se remexendo lá dentro. Aquilo vai para um lado, sobe, se dobra. você vê que a base da pirâmide por dentro está toda cheia de vermes. Cara, fedor horrível. 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 Parece que é uma coisa só, uma criatura. Você sente uma energia muito forte vindo dessa criatura. Você sente uma coisa quase cósmica saindo dali. você vê aqueles vermes quase como se seguindo essa criatura. Eu preciso que você faça um teste de sanidade, por favor. Passei. Passou? Você perde cinco pontos de sanidade vendo essa criatura. Eu preciso que você faça um teste de inteligência, por favor. para o seu próprio bem, fale. Sanidade para a perda. Eu tenho 55 ainda. Porra, está ótimo, cara. Eu tenho 28. Passei. Passou? Passei. Inteligência. É 80, eu tirei 74. É, você... Começa a hiperventilar. Começa a hiperventilar. E você desenvolve a mesma fobia de vermes que o nosso querido Francis. Mais. Ilfrid. Você compreende aquilo que você está vendo e aquilo não pode ser natural. Aquilo não pode ser algo... E vocês veem... Eu não quero olhar. Vocês veem ele olhando para baixo e levantando tipo... Vermes em toda parte. Ai, meu Deus. Vermes. Homem, pare com isso. Vermes. Se acalme. Tem algo lá embaixo se mexendo. Algo que não é desse mundo. É pior do que... É o inferno. É um portal para o inferno. O que for. Não olhe lá embaixo. Não olhe lá embaixo. Ah, Felipinho. Nenhum de vocês olhe lá embaixo. Vermes. Francis. Eu sei do que você estava falando. Vermes. Eu não estou maluco. Não. Vermes. Não olhem lá embaixo. Está claro, eu não vou olhar. Podemos tentar tacar fogo no que está lá embaixo. A gente tem que sair daqui. Só isso. Ah, cara. Não olhe. E se tacarmos fogo? Você vai ter que olhar para tacar fogo. Não preciso necessariamente. Você vai botar fogo na gente. Joga o olho. Eu começo a descer. Nós jogar o olho e nós tacar fogo. Eu já estou descendo. Sinalizador. Eu jogo o meu sinalizador para você. Eu tenho o sinalizador. Foda-se. Ora, cadê seu espírito de justiça, homem? Nós estamos aqui a serviço de Deus. Eu já estou lá embaixo. Você está gritando, eu estou lá embaixo. Quem é que eu tinha razão? Bora tacar fogo. Você vai soltar verme nesse mundo para tudo que é lado. Não faz isso. não cutuca o que está quieto. Ah, a tocha não fez tanto efeito quando eu encostei na mulher. Tinha que ser o ouro mesmo. É uma passagem de que tamanho? Um centímetro, um centímetro e pouco. Ah, é pequeno. É desse tamanho? É uma picatina. Ah, então você vai olhar, né? Foda. Não, eu vou olhar. Está doido? Esse é o lugar da pirâmide. Não tem álcool. Tem querosene. Eu tenho querosene. Eu tenho querosene. Eu tenho tocha. Deve ter. Então, a tocha se você jogar aquele tocha em D, vai. Facemos, então. Um homem. Esse lugar do vermelho que está se remexendo. Definitivamente um homem. Se a gente descesse, teria que descer e ir para um lugar para ir. Vocês deram a volta nisso. O lugar onde o ouro rodeava era esse... Era a parte interna. Era a parte interna. Aqui, ó. Pelo que eu entendi, era essa parte aqui, né? A parte preta fininha aqui do desenho. Isso. É. Eu não entendi. Vou falar. E a parte de dentro que está em cinza um pouquinho mais claro é onde o verme está preso. Consegue... Vocês não sabem disso porque vocês não olharam, né? Consegue passar... Eu confio na sua loucura. Consigo jogar querosene pelo buraco? Consegue. Quanto de querosene você tem? Uma lanterna de oito horas. Um galão? Uma coisa de oito horas é quanto tempo? Aqui. Está escrito no livro. Tá, é bem pouco o querosene. Tá. Mas é... Tipo, comparado ao tamanho do lugar. E fogo? Ah, fogo você consegue fazer. Pega tótica. Eu jogo tudo o que eu tenho e taco fogo. Joga sem olhar assim, solta um fósforo lá para dentro. Nós fizemos o serviço de Deus. Vamos embora. Está feito, rapaziada. Resolvido. E nem checou para se dever se deu certo, né? Resolvido. Vai checar. Você que já olhou. Eu já estou agarrado com o rico do outro lado. Você quer olhar para ver se você fez? Claro que não. Cadê a coragem? Sua espírito aventureiro. Vamos lá. Coragem líquida, rapaz. Eu sei que eu fiz o serviço de Deus. Não, esse é de bom jogo. Não, mas tome. Não, não. Não. Cara, eu passei. Tomei cinco de Deus. Eu vou falhar e eu vou morrer. Eu tenho ainda 55. Tá. Tá indo fácil essa sanidade. O que vocês fazem agora? Agora a gente... Vamos voltar para o mundo. Fora da pirâmide. Não tem mais nada que chama atenção? Não. Cara, a gente está rico. Não se esqueça disso. Fomos muito bem recompensados. Não, o véio ficou gaga. Não, mas a gente pegou o ouro na prisão. É, se cada um de vocês pegou, vocês pegaram assim uma quantia aproximada de 3 mil dólares em ouro. Tá bom. Dá para comprar uma casa. É, se... Se alguém escolheu não pegar por motivos de... Honrados, vai de cada um de vocês. Eu já peguei. Eu estou maluco mesmo, então. Eu não peguei. Você não precisa de dinheiro, né? A gente faz assim, então, eu peguei e a hora que eu pedi saco, eu pedi saco para a galera. Eu quero carregar tudo que eu consigo. Não, não. Não? 3 mil. That is the line. Não, não. One million. Não, 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 não. E, senhores, vocês voltam, fazem o caminho de volta, um pouco abalados ainda. Vemmes por todos os lados. E vocês chegam em... Puno, descobrem que muitas pessoas morreram subitamente. Alguma das pessoas que morreram é aquele homem que eles encararam? Sim. E a velhinha? Tá, pifo. Mas, eu vou falar com ela. Pensando bem, o que chegou a tirar aquele pedaço de ouro? É verdade. Quem tirou aquele pedaço de ouro? Se você vê na carta, diz quem tirou. Ah, foi o Pizarro. O Pizarro fugiu com ouro. Tá certo? O Pizarro fugiu com ouro em 1500 e pouco. Foi o Explorador. Malditos. Malditos Exploradores. Malditos Espanhóis. E, senhores, nesse momento, a gente vai fazer o nosso timeskip. Nós retornamos para onde começamos. Em Nova York, na frente do Hotel 410. No hotel, dentro do hotel, frente do quarto 410. Vocês estão todos reunidos aqui novamente no ano de 1925. e vocês escutam algo de errado para dentro da porta. O que os senhores fazem? Peraí, a gente acabou de se reencontrar ou a gente já está algum tempo junto? Pouco tempo. Se encontraram no lobby do hotel. O que a gente está ouvindo do lado da porta? Vocês escutaram uma comoção. Tá, eu vou lá e abro. Aperta a porta. Abre a porta trancada. Trancada? Mas, com aí. Peraí, tá aí. Deixe com o Andrei. Você treinou muito desde 1921. Trei muito. Andrei, abre a porta. Vamos descobrir. Eu passei. Aê! Aê! O Andrei chega, abre a porta. Fica um tempo ali porque é uma porta de hotel um pouco... Vamos, Andrei! Você não era? Você abre a porta. Tá ficando velho, tá perdendo jeito. Vamos lá. A porta se abre. Você vê a janela com a linha de prédio de Nova York aberta. E vocês veem caído no chão, no meio, o Jackson Elias deitado com os braços abertos e o peito completamente rasgado as entranhas jogadas pra tudo quanto é lado dentro do quarto. O cara tá morto, fudido, arrebentado. Muito pior do que os buracos que a gente viu, né? Sim, não, não. Outro rolê. Esse foi na faca. E, senhores, é aqui que a gente acaba a nossa sessão de hoje de Call of Cthulhu. Começamos de verdade a nossa campanha Máscara de Nihalatotep na semana que vem. Esse foi só o prólogo da campanha pra dar um pouco de contexto pros nossos investigadores do que tá acontecendo, pra formar bondes de background pra eles. Mas a campanha de verdade com o capítulo 1 começa na semana que vem. Senhores, muito obrigado por assistir e acompanhar a gente nessa jornada e eu vou fazer aquele agradecimento especial aos membros. O nome de todo mundo vai estar passando aqui em crédito. Sei lá como. Vai aparecer o nome de todo mundo. Senhores, um beijo na bunda de cada um de vocês e a gente se vê na semana que vem. Fiquem longe dos verdes. Com a nossa mesa com alguns jogadores a mais. Tchau, tchau, senhores. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.